...dera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a ouvir a apresentação do relatório detalhado de informações pelo gestor do SUS no Estado, em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141 de 2012, que dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde e a receber e votar requerimentos. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.828, de 2017, em primeiro turno, avoca a relatoria e, como nível que será reiterado, o requerimento da comissão nº 8.936, de 2017. Passamos imediatamente à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida e informa que estão já tomando assento à mesa os seguintes convidados. O doutor Lisandro Carvalho de Almeida Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, representando o secretário Náuton Sebastião Moreira da Cruz, que é o secretário em exercício. O senhor Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. O senhor Hermógenes Vanelli, vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, representando o secretário de Saúde Itaiobeiras, Eduardo Luiz da Silva, que é o presidente do COSEMES. Nós informamos que foi feito o convite a desembargadora Alice de Souza Bichal, representando o desembargador Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que confirmou presença. O doutor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, e o representante do Tribunal de Contas do Estado, que é a senhora Simone Reis de Oliveira. Também convidamos o doutor Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Informamos e agradecemos a presença do senhor Edivaldo Rodrigues Pereira, que é diretor-geral da Escola de Saúde Pública, da senhora Poliana Cardoso Lopes, que é assessora-chefe de planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, da senhora Luciana Moraes Rocha, coordenadora de gestão estratégica da Funed, da senhora Júnia Mourão Siófica, presidente da Emominas, que sempre nos prestigiou em todas as apresentações da Secretaria de Estado. Seja bem-vinda, doutora Júnia. Da senhora Kelly Nogueira, diretora de avaliação estratégica, atuação estratégica da Emominas, e do senhor Leandro Corrêa Passos, assessor-chefe do Departamento de Qualidades da Funed. Então, nós passamos imediatamente a palavra ao doutor Lisandro Carvalho de Almeida. Ele não só usará da palavra, mas ele poderá, a partir daqui, coordenar as falas dos assessores da Secretaria que estão presentes, doutor Lisandro. Esteja à vontade. Uma boa tarde a todos e todas. Excelente senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Carlos Pimenta. Também cumprimento o senhor Eremorges, vice-presidente do COSEMS, aqui representando o presidente. Também o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, que é quem, nesse tempo de convívio, posso chamar de meu amigo, Ederson. Também aos demais companheiros do sistema de saúde, das entidades vinculadas. E, se o senhor me permite, então, presidente, como de praxe, a gente poderíamos começar pela própria Secretaria de Saúde. Aí temos a nossa assessora-chefe de planejamento, a Poliana, para fazer uma apresentação. E aí, não sei, do decorrer, se precisar parar, fazer algum tipo de questionamento, estamos todos à disposição. Perfeito. Obrigado. A Poliana também já é uma velha amiga e conhecida aqui, não é, Poliana? Você fica à vontade. E, depois da Poliana, Lisandro, você já pode seguir. Se tiver algum questionamento, nós vamos anotar e, posteriormente, faremos o diálogo com os técnicos da Secretaria. Estamos à disposição. Bom dia a todos. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer o convite para a gente fazer a sua apresentação e, também, para a gente vir apresentar como está a execução da Secretaria no primeiro quadrimestre de 2018, conforme é determinado pela Lei 141, o que a gente vê como um momento muito importante mesmo para a gente compartilhar os problemas e tentar achar juntos a solução. Então, a gente sempre busca muito apoio dessa Casa para conseguir achar junto a solução dos problemas que a gente vem encontrando. Bom, como sempre, a gente traz os dados, apesar de ser o relatório do primeiro quadrimestre, a gente atualiza os dados até bem próximo dessa reunião, para a gente trazer uma informação mais fidedigna do que está acontecendo neste momento. Este quadro retrata como está a execução dos 12%, que é a fonte 10, que é a arrecadação própria do Estado. Ficou doida aqui? Espera aí, só um momento. Bom. Voltando. Não, ele está com a vida própria. É, mas olha. Só um momento, gente. Um probleminha aqui. Ele está vivo. Isso. Bom, então, a gente está trazendo a execução da fonte 10, de janeiro a 5 de julho, então, bem próximo ao dia de hoje. Determinado aqui, apresentado por unidade orçamentária, que são as unidades orçamentárias que executam recursos do fundo estadual, através do fundo estadual. Então, a gente tinha um crédito inicial na lei orçamentária de 5.844, um crédito autorizado, já tivemos algumas alterações, de 5.861. A despesa empenhada, que é exatamente o valor que é contado na lei 141 para a execução dos 12% do recurso de saúde. A gente já empenhou 3.472, então, se comparado com os outros anos, a gente está tendo um volume de empenho, até bastante significativo, até pela questão do período eleitoral, a gente vem adiantando bastante a questão operacional da despesa, para que a gente não chegue no final do ano com surpresas e com dificuldade de execução. Então, a gente já está com um empenho de 59%, e é esse índice que é contado para o mínimo constitucional. A despesa liquidada, ela está com um bi-550, e o pago financeiro que a gente vem trazendo, porque realmente, o que denota o recurso chegando realmente na ponta, onde tem que chegar, a gente está com um bi-40, então, com 18% em relação ao autorizado. Então, é essa questão que a gente sempre coloca aqui, a importância de a gente melhorar esse fluxo financeiro, para que a gente faça realmente as políticas e o recurso chegar na ponta. Chegar lá nos municípios, no cidadão. Faça para mim, por favor. Poliana, só um minutinho. Sim. É porque nós estamos com dificuldade aqui, dessa vez você não trouxe o resumo para a gente poder ter um acompanhamento. É que geralmente é a assessoria que imprime, mas, se você quiser, tem uma cópia aqui também. Ah, ok. Eu queria só que você frisasse para a gente, deixasse bem claro, em cada uma dessas fontes, o que foi autorizado, o que foi empenhado e o que foi executado. Sim. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção. A gente está trazendo, como sempre, a gente traz a fonte 10, que é realmente o que conta para os 12%. As demais fontes a gente traz por programa, e denotando ao longo da apresentação. Esse aqui é o resumo, então, da fonte 10. Então, do período de janeiro a 5 de julho, a gente já empenhou um percentual de 59% do crédito autorizado. Então, esse é o índice realmente que conta para os 12%, conforme a Lei nº 4.1 coloca. E, como a gente sempre traz também, por demanda aqui dessa casa, a situação do pago financeiro. Que aí, no caso, a gente tem uma execução de 18%. A questão do fluxo financeiro continua sendo um problema para a execução das políticas de saúde. A gente continua precisando de apoio para conseguir fazer com que as políticas cheguem lá na ponta. Vocês vão ver ao longo da apresentação. A gente sabe que o primeiro quadrimestre, historicamente, ele tem uma execução um pouco menor, uma execução física, mas aí a gente vai apresentar ação por ação. Mas, em relação ao empenho, a gente vem conseguindo adiantar muitas questões operacionais devido ao período eleitoral. Então, a gente já está com 60%, quase 60% de empenho, até o momento. O que facilita a execução, porque a gente fica pronto para executar quando o recurso chega. Então, regularizado a questão financeira, o fluxo financeiro, a gente já está mais pronto para executar. Então, o que depende da Secretaria de Saúde, a gente vem conseguindo adiantar. Que é esse 59% de empenho. Só mais um questionamento. Você está apresentando o relatório do primeiro quadrimestre ou você está projetando até julho agora? Então, a gente traz a execução física do primeiro quadrimestre, mas, como a gente já passou um tempo em relação ao primeiro quadrimestre, a gente atualiza esses resumos e os valores executados financeiros até 5 de julho. Que é conforme está na apresentação. Se for apresentado, então, nós temos que projetar até o dia 5 de julho. A questão financeira, sim. O físico, a gente traz o que está no relatório. Mas, a questão financeira, a gente sempre combina aqui de trazer o mais atualizado possível para que vocês tenham uma noção um pouco melhor de como está a situação agora. Está bom? Pode passar? Pode. Em relação ao Rezapagar, que a gente também vem trazendo as informações aqui nesta casa, a gente tem um total inscrito em Rezapagar e a gente, essa vez, não separou por exercício, a gente está separando por unidade orçamentária, a gente tem um valor de 5,653 bilhões. Desse valor, a gente pagou, em 2018, 713 milhões. Então, essa informação também está atualizada e demonstra também a questão financeira. Então, a gente tem esse valor que vem dos exercícios passados e, à medida que a gente recebe um fluxo financeiro da Secretaria de Fazenda, a gente vai priorizando essas despesas. Então, nesse momento, até agora, julho, a gente executou 713 milhões do Rezapagar, que está inscrito. Agora, passando para os programas, a gente também não traz todos os programas, a gente tem muitas ações da Secretaria de Saúde e eu acho que é mais importante a gente manter aqui a discussão. Então, a gente traz os principais programas da Secretaria. No programa Atenção Básica, a gente tem quatro ações. A ação Atenção à Saúde da Comunidade Indígena e Quilombola, que foi uma ação historicamente criada pela Comissão de Participação Popular da Assembleia. A gente não havia previsão de execução física para o primeiro quadrimestre, a execução é mais para o final do ano, até porque, em novembro de 2017, a gente teve a publicação de uma resolução que repassava recursos para essa política e a gente ainda está executando os recursos de 2017. Então, a programação mesmo era mais para o final do ano. Então, está dentro do programado, apesar de não haver execução física nesta ação. Basicamente, é isso que eu coloco. A outra ação, que é a 4527, que é Fortalecimento da Atenção Básica, é a principal ação desse programa, que é onde a gente paga os incentivos das equipes de saúde da família. A gente tinha um crédito inicial de 386, já tivemos uma suplementação de... Agora, a gente já está com 494 milhões nessa ação. E a questão realmente é crítica em relação à execução, não em relação ao empenho, porque a gente já conseguiu empenhar bastante, um percentual bastante significativo. O principal problema é em relação ao pago financeiro, como as demais ações, devido ao fluxo não ter sido regularizado. Então, a gente está com 1% de pago nessa ação desse exercício. Em relação à metafísica, a gente considera as equipes que estão em funcionamento, credenciadas. São essas equipes que a gente monitora os indicadores e repassamos recursos conforme a execução. Então, a gente está com 100% de execução física, que são 8.737 equipes espalhadas aí no Estado, equipes de saúde da família. A outra ação é a 4531, apoio ao desenvolvimento da atenção básica integral e resolutiva, que são ações complementares ao trabalho das equipes de saúde da família. A gente tem o empenho também. O empenho, nesse caso, está mais baixo, porque a gente tem que publicar algumas resoluções para conseguir executar as ações desse programa. Mas a gente tem 230 municípios beneficiados, aí, no caso, com equipamentos para a questão da UBS, que também fica dentro dessa ação. Implementação da política estadual de promoção à saúde. É uma política que surgiu num contexto mesmo de crise. Então, seria uma política nova para a gente. E, com base no nosso critério de priorização, ela acaba ficando com uma pontuação um pouco mais baixa do que os programas que já estavam sendo executados. Então, financeiramente, é uma ação que a gente acaba... A gente já tem algumas publicações de resolução da política, mas, pela questão financeira, a gente prioriza, às vezes, pagar a equipe de saúde da família em detrimento de uma política de promoção à saúde. Mas, regularizando o fluxo financeiro, a gente coloca isso no radar, novamente. O Programa Rede de Atenção à Saúde... Pode. O Programa Rede de Atenção à Saúde, que também é um dos principais programas da Secretaria, tem a ação de fortalecimento da atenção à saúde bucal. Essa ação é uma ação nova em 2018. A gente separou, antes ela ficava dentro do escopo da atenção primária, mas a gente identificou que havia um erro conceitual de ficar dentro da atenção primária. E aqui a gente mantém o Centro de Especialidades Odontológicas e as unidades hospitalares, que fazem atendimento odontológico também. Também temos questões, ainda não houve nenhum repasse financeiro em 2018 para essa ação. Então, a gente está monitorando. A questão do empenho, a gente está um pouco mais alto, porque depende só da secretaria, mas a questão do fluxo financeiro. E como o produto físico, a programação física, ela é totalmente atrelada ao financeiro, nesse caso, a gente está com uma baixa execução física também. Apoio e fortalecimento da rede de cuidar da pessoa com deficiência. Também é a mesma questão do empenho depender só da gente, mas a gente está com 125 municípios beneficiados, com pelo menos um dos serviços da rede de atenção à pessoa com deficiência. Então, com uma execução física de 82%, apesar da questão financeira estar bem crítica. Implementação e apoio à atenção especializada. Aqui a gente tem tanto a implantação de centros de especialidades médicas, que, no caso, a gente tem duas regiões com 100, que a gente considera um modelo novo como o produto físico dessa ação. Mas a gente tem também a manutenção dos centros de especialidades, Centro Estadual de Atenção Especializada, desculpa. Além disso, temos também o custeio dos centros mais vida nessa ação, algumas atividades secundárias do CEL, que é o Centro de Especialidade Endotológica, e atividades relacionadas à rede de oncologia também ficando dentro dessa ação. Então, a gente já tem um pago financeiro um pouco maior em relação às demais ações, são serviços altamente dependentes do recurso estadual. Então, a gente tem 16 milhões de pago financeiro com um percentual de 9%. Aí tem uma questão que a área colocou, que é a gente sempre paga pelo desempenho dos indicadores. Então, essa questão pode variar, a programação pode variar em relação ao executado devido à execução de indicadores pelos centros. mas a gente é uma ação que tem um pouco melhor, a execução está um pouco melhor que as demais ações. A gente tem a outra rede, que é a rede de apoio ao fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Também, conforme eu coloquei, da política de promoção, ela surgiu em um contexto de crise, então, a gente ainda não tinha repassado nenhum recurso. Então, é uma rede menos dependente do recurso estadual e acaba ficando prejudicada em relação às mais dependentes. Então, por isso, a gente ainda não tem execução financeira significativa nessa ação, devido à priorização da alocação do recurso. Apoio ao fortalecimento à rede de urgência e emergência. Nesse caso, também é uma rede muito dependente do recurso estadual. Então, se o recurso estadual não chega em pouco tempo, o serviço para. Então, é uma das nossas redes que a gente coloca mais no topo da priorização da execução financeira. Então, a gente tinha um crédito... A gente já empenhou 404 milhões, que é a questão operacional mesmo da despesa, e 56 milhões de pago financeiro, com 11% de execução financeira até o momento. O que está bem superior às demais ações. Então, é realmente uma das ações mais prioritárias. E aí a gente vem mantendo 76 componentes da rede de urgência. O que são esses componentes da rede de urgência? UPA, SAMU, SAMU 92, SAMU Municipal, as portas hospitalares, que já têm plano de ação regional definido, e as portas de ação também, que não têm par definido, a gente também financia nessa ação. Então, leitos de retaguarda, regiões sem porta, que é o programa antigo que chamava ProUrge, a gente também financia nessa ação, e demais despesas da coordenação de urgência e emergência. Então, dentro dessa ação, a gente tanto mantém os componentes, quanto implanta novos. A gente teve implantação há pouco tempo, a gente está tendo, então a gente vai trazer na próxima reunião a questão da implantação também. Apoio e fortalecimento da rede de Segonha, que é a rede de saúde da mulher, a execução foi abaixo do esperado, tanto devido ao fluxo financeiro, tanto também uma questão operacional, que os CACONs e os NACONs têm apresentado baixa comprovação da produção, que a gente sempre coloca aqui. A aquisição de medicamentos de apoio à rede de Segonha ainda não foi necessária nos primeiros quatro meses do ano. O contrato com o NUPAD, que faz o teste do pezinho, não pode ser firmado ainda, pois está em fase de tramitação no nosso jurídico. E o incentivo para o Centro Materno e Infantil de Contagem ainda não foi liquidado, pois está em fase de monitoramento de indicadores. Mas a gente tem 59 pontos mantidos dessa rede, com uma execução física de 98%. Fora isso, a gente tem uma ação nova que foi criada esse ano pela Comissão de Participação Popular, que é a ação de fortalecimento da atenção ambulatorial e hospitalar para a população indígena aldeada. Isso também é uma inovação esse ano, porque havia dificuldade de conseguir financiar alguns hospitais que atendem a população indígena de forma diferenciada. E aí a Comissão de Participação Popular propôs, e aí a gente alocou o recurso que antes estava na atenção primária, a gente remanejou para cá. Ela foi criada como uma janela orçamentária de mil reais e já está com um crédito autorizado de dois milhões. A gente vai sentar com as representações da população indígena para definir qual é a prioridade, a gente define um plano de ação com cada um deles para a gente realmente atender o que foi colocado pela Comissão de Participação Popular. Então, até o final do ano, respeitado também as questões de período eleitoral, porque, por ser um programa novo, a gente tem que esperar passar o período, a gente vem trazendo notícia em relação a esse programa. Um outro programa, que é o programa de regulação, que abarca um grande volume de recursos, que é o pagamento dos procedimentos, o pagamento dos prestadores. A gente tem duas ações, uma ação mais operacional, que é a gestão de centrais e do sistema de regulação assistencial, que é essa primeira, em que a gente paga realmente o funcionamento das centrais para que haja o atendimento aqui, para a gente conseguir regular o acesso do cidadão aos serviços de saúde. A gente tem um grande volume aqui de recurso federal na ação 4492, que é o pagamento dos prestadores, que é o valor da PPI. Então, a gente já teve um pago financeiro de 342 milhões, então, 33% de execução, mas, considerando que grande parte desse recurso é o recurso federal de PPI e pagamento de prestador, então, é uma questão também bastante sensível ao recurso. Se a gente não paga o prestador, a gente... imediatamente a gente para. A gente já tem 1.272 prestadores pagos. A meta era 1.271, a gente já pagou 1.747. Eu queria só fazer uma pergunta, porque esse aí é o centro nevrálgico dos hospitais. Nós estamos vendo aí os hospitais todos numa situação dificílima, um débito do Estado com esses hospitais que já comprometem várias unidades hospitalares em toda a região de Minas Gerais, não só na região central de Minas, na capital, mas também, principalmente, naqueles hospitais que têm um caráter regional, que atendem uma população regional. Esse recurso, ele é um recurso que é repassado do governo federal ou é um recurso do Tesouro? A primeira pergunta é essa. A segunda pergunta, se foi... se uma execução, até julho agora, de 33%, esse recurso que foi repassado, existe alguma retenção desse recurso? Vamos deixar bem claro isso aqui, por parte do governo do Estado, de recursos federais? Não, essa ação, a gente não tem retenção, porque a fonte, ela é específica para esse objeto, então, nem teria... alguma demora em receber esse recurso e repassar os recursos dos hospitais? Não, aí a gente tem uma outra política, que é a política de atenção hospitalar, que até pulei alguns slides, que é a questão da manutenção, que é o PROSP... Não, não estou falando PROSP, PROSP é um programa do governo do Estado. A fonte da PPI, ela é repassada regularmente. Você quer colocar alguma coisa, Elisandro? Pois não, Elisandro. Na questão dos repasses para os prestadores de serviço, às vezes tem a questão do pós-fixado e do pré-fixado. E, além disso, há algumas questões antes de fazer o repasse, que eles têm que fazer alguns pré-requisitos para poderem receber o dinheiro. mas, assim que a avaliação, etc., nós temos até cinco dias para fazer o repasse. E nós estamos dentro desses cinco dias. Então, não há nenhuma retenção nesse sentido, não. E aí também tem a questão quando são os prestadores da gestão plena, o recurso já é passado diretamente do Ministério da Saúde para os municípios com gestão plena, e aí ficam somente os prestadores de serviço que estão na gestão estadual. Mas, em hipótese nenhuma, não há essa retenção. Até porque, por questões legais, nós temos até cinco dias para poder fazer o repasse. A minha pergunta, ela se prende ao fato de que o ministro da Saúde esteve em Belo Horizonte e ele afirmou, categoricamente, que a União está passando em dia os recursos ao governo de Minas e que esse recurso está sendo retido pelo governo de Minas, provocando atrasos no repasse aos prestadores de serviço. Então, a afirmação do ministro é equivocada. É isso? É, equivocada. E, sendo bem sincero, quando foi feito o tal pronunciamento pelo ex-ministro Ricardo Barros, em seguida, o secretário de Estado, Nalto Moreira, também repeliu veementemente a fala do secretário, do ministro, que não condiz com a verdade. entendemos até que, na verdade, seria uma certa perseguição da União em relação ao Estado de Minas Gerais. Não, eu não quero entrar nessa questão, nessa briga de União com Minas Gerais, mas a gente tem que ter essa clareza, porque o ministro de Estado chega aqui em Belo Horizonte, dá uma declaração dessa e a gente ainda constata, e eu estou falando como presidente dessa comissão, senhora desembargadora, porque todos os dias chegam aqui denúncias de que os recursos estão atrasados e que está ocorrendo a retenção. Esse seria um momento muito propício para a gente poder tirar essa dúvida. Então, a comissão vai procurar saber o que está acontecendo com esse dinheiro. Se a União fala que passa, o Estado fala que não recebeu e os municípios não recebem, alguma coisa está tendo uma certa dissociação de tudo isso aqui. A minha intenção não é, eu não estou aqui fazendo questionamento político, e eu estou aqui só tentando ver se a gente consegue encontrar o fio da meada. O que? Só salientando, senhor presidente, que os recursos são passados para os prestadores de serviço. Então, na verdade, depois que eles preenchem determinados pré-requisitos, então nós fazemos o repasse em seguida. Ok. Se o senhor se permite, só uma participação. Perfeitamente. Eu estou ouvindo aí os representantes do governo do Estado dizerem que o ministro, ao afirmar o que a senhora disse, não teria falado a verdade, teria mentido. Então, é uma mentira grave e criminosa se ele mentiu. Por quê? Porque o Estado não estaria, segundo as afirmações dele, não seria uma simples retenção, seria uma apropriação em débito, crime de apropriação em débito. ao dizer isso, ao ministro, ao afirmar uma questão dessa, e o governo de Minas está negando, o governo de Minas deveria ter processado o ministro, devia ter feito uma representação à justiça ou ao Ministério Público processando o ministro, e o governo de Minas não fez. E, por isso, nós entendemos que o que o ministro falou é verdade. Juliana, por favor, pode continuar. Bom, então, vou para o próximo programa, que é o programa de assistência farmacêutica, que é composto por três ações. A ação, a primeira, é de medicamentos básicos. A gente tem aquele programa que os municípios aderem às atas de registro de preço e o fornecedor entrega direto no município. Aí, a gente está com uma questão, devido ao repasse de recursos financeiros, uma questão crítica, 2% apenas de pago financeiro, mas é uma das ações mais prioritárias para que a gente consiga manter o fornecimento de medicamento lá na ponta. Então, está no nosso radar e sempre priorizado pela Secretaria, apesar da baixa execução. Fortalecimento da assistência farmacêutica, que contempla as ações acessórias ao abastecimento. Então, a gente tem a questão do incentivo financeiro para o custeio do programa Farmácia de Todos, que a gente repassa, o município pode utilizar para pagar farmacêutico, para manter as unidades funcionando adequadamente. A gente está com uma despesa empenhada de R$ 43 milhões, um pago financeiro que, realmente, em relação às demais ações desse programa, essa ação é a que menos é priorizada, devido à questão que o resto é realmente direcionado diretamente ao abastecimento de medicamento. A gente teve publicado, no dia 23 de abril, a resolução que define as regras para esse repasse financeiro para a manutenção do programa Farmácia de Todos. E aí, a gente está também com essa questão dos trâmites operacionais para conseguir pagar. a outra ação que é abastecimento de medicamentos especializados, que são medicamentos dispensados direto pelas nossas unidades regionais. A gente tem 28 farmácias regionais como meta e 23 farmácias físico executado. A execução financeira apresentou um desempenho inferior ao planejado, a financeira e a física, principalmente devido à não entrega de medicamentos por alguns fornecedores, devido a alguns atrasos de pagamento, conforme a gente tem em todas as ações, a nossa realidade atual. Dessa forma, a gente não consegue nem executar a questão operacional também do empenho, porque a gente depende da emissão de notas fiscais para a gente conseguir efetivar. Então, é uma questão bastante crítica e que vem sido estudada de soluções pela Secretaria de Saúde o tempo todo. A política estadual de atenção hospitalar, acho que é a última que a gente está trazendo, depois a gente vai passar a palavra para o senhor para a gente não se delongar muito. A gente tem duas ações, a ação de amplia implantação de hospitais regionais, conforme eu sempre coloco, é uma ação que continua sendo prioridade para o governo, mas devido à questão financeira, a gente prioriza o custeio em relação ao investimento. e essa ação ela é toda voltada para investimento, é questão de pagamento de obra e fora isso a gente tem um grande volume de restos a pagar. Então, essa é uma ação que a execução vai até realmente a gente conseguir regularizar, assim a gente espera, é uma ação que vai ter sempre a execução baixa devido ao grande volume de restos a pagar e a não priorização do investimento em relação ao custeio. Não havia meta prevista também para o quadrimestre e a outra ação é o desenvolvimento da política de atenção hospitalar, que é a questão do pró-OSP gestão compartilhada e o pró-OSP incentivo. A gente tem 152 hospitais contratualizados e aí, conforme a gente pode ver a ação que a gente trouxe aqui que tem a maior execução financeira, exatamente pela questão crítica dos hospitais. Então, a gente está com 16% de execução financeira nessa ação. Então, realmente está no nosso topo de priorização a questão dos hospitais. era isso que a gente tinha, a gente está à disposição. Então, até para as ações que a gente não trouxe, a gente traz só a questão das principais mesmo. Obrigada, gente. Obrigada a você. Registramos aqui a presença da senhora desembargadora doutora Alice de Souza Bichal, representando o desembargador Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da senhora Simone Reis de Oliveira, que é analista de controle externo do Tribunal de Contas, de Minas, da senhora Vânia Maria Pinto da Cunha, presidente da FEMIG, aqui ao nosso lado, da senhora Karina Nicole Ribeira, assessora da Diretoria de Planejamento e Finanças da FEMIG, e do senhor Luiz Fernando Gonçalves, Porto, assessor de desenvolvimento institucional da Escola de Saúde Pública. Bom, nós vamos passar a palavra agora... do senhor Edivarte e Rodrigues Pereira, que é diretor-geral da Escola de Saúde Pública, que pediu para usar da palavra que teria um outro compromisso. É isso mesmo? Ah, pois não, Luiz Fernando, faça o favor. Eu só pediria, assim, para que, são vários departamentos, instituições que estão aqui, que a gente pudesse ser um pouco mais, bem sucinto, mais objetivo, mais prático possível, para poder proporcionar depois um diálogo e um debate. Por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. As perguntas serão feitas ao final ou após a exposição de cada um? Eu acho que as perguntas poderão ser feitas após a exposição de cada um, para que a gente possa não perder também o tempo. Então, vai anotando e pergunta. Se você, senhora, se permitir, então, eu gostaria de fazer algumas observações sobre os esclarecimentos aqui prestados agora. Pois não. Depois eu vou começar a falar para o senhor. A exposição, senhor presidente, mostra realmente um descaso muito grande do atual governo com a situação de saúde em Minas Gerais. Nós, aqui, nesta comissão, tão bem presidida por vossa excelência, temos alertado permanentemente o governo do Estado sobre as questões graves da saúde nos estados de Minas Gerais, particularmente sobre a omissão das remessas de recursos da obrigação do governo aos municípios e às diversas entidades. Isto ficou demonstrado aqui neste resumo que acabamos de ouvir. Nós podemos pegar, por exemplo, a parte de fortalecimento da atenção à saúde. repasse, 0%. Passe apoio e fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência. Ambas as questões extremamente importantes. Repasse, 0%. Implementação e apoio à atenção especializada. Repasse, 9%. Apoio e fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Repasse, 0%. Gestão das centrais e do sistema de regulação assistencial. Repasse, 9%. Gestão dos recursos financeiros dos instrumentos de marco de regulação da atenção ambulatorial e hospitalar. Repasse, 33%. Depois vem implantação de hospitais regionais. Repasse, 0%. Desenvolvimento da política de atenção hospitalar. Repasse, 16%. Então, eu estou ocupando agora esse microfone, senhor presidente, senhoras e senhores, porque está comprovado tudo aquilo que nós temos falado aqui, nesta Comissão de Saúde, e do plenar, no plenar da Assembleia. O governo está devendo, pelos levantamentos feitos pelo COSEMES, só na área da saúde, aos municípios mineiros de Morderal, 4 bilhões de reais. Levantamento do COSEMES. Só o município de Governador Varadais, por exemplo, que eu represento, deve 92 milhões de reais. E nós vamos ver as consequências desta omissão do governo. As consequências são as mais graves, as mais lamentáveis possíveis. Pessoas, eu estou falando de Varadais, que é o que eu conheço mais de perto, hospital municipal que atende a mais de 80 municípios da região, polícia regional. Nesta semana passada tinha 60 pessoas na maca esperando vaga na enfermaria. 60 pessoas na maca. E muitas delas morrem por falta de atendimento. E sofrendo tremendamente. E isto tudo vai nas costas do secretário da saúde municipal, do prefeito, do vereador e assim por diante, que o povo lá do município não vem cobrar aqui do governo nem do secretário de Estado da Saúde, não. Isso eu estou falando com referência aqui, 0% na implantação de hospitais regionais. O objetivo da construção dos hospitais regionais, que foi realizado no governo de Antônio Anastasia, era conter a demanda do interior para a capital. Demanda de pacientes, que é insuportável. Quantas a gente está vendo o governo atual, o governo de Minas atual, repartindo inúmeras ambulâncias, quase toda semana, as centenas, para levar para onde? Se os hospitais estão fechando, se os leitos estão terminando, se os hospitais regionais estão parados, no atual governo, nada, 0% está demonstrado. Para levar para onde esse pessoal? As ambulâncias para levar o doente para onde? Isso é que nós estamos perguntando, para levar para onde? Se as UBS não estão em condições, os postos de saúde, os hospitais, leitos faltando. Por que esse governo paralisou completamente a construção dos hospitais regionais? Se o objetivo era atender a rede de urgência e emergência, era conter a demanda para a capital, era atender em pequena, média e alta complexidade, nas cidades, como eu estou falando, Valadás, Montes Claros, Juiz de Fora, Uberaba, Lafayette e assim por diante, o pessoal podia ser atendido lá, o objetivo é ir sem essa demanda insuportável do interior para a capital, o objetivo é salutar o melhor possível e o governo atual paralisou completamente, da mesma forma do desenvolvimento da política de atenção hospitalar, 16%, é um percentual intolerável, inaceitável, e por isso eu estou ocupando o microfone, senhor presidente, para mostrar que pelo relatório do próprio Estado, nós estamos cobertos de razões enquanto nós estamos aqui protestando continuamente, a diferença é que nós, deputados estaduais, não temos a caneta na mão para decidir, o que nós temos é o microfone, e nós utilizamos o microfone para saber se a nossa voz chega aos ouvidos do governo do Estado para ser mais sensível com a grave, gravíssima situação do povo de Minas Gerais, particularmente do povo que não tem programa de saúde, não tem nenhum, não tem Unimed, e assim por diante, não tem esta assistência paga, não pode pagar em razão disso, é atendido pelo SUS, mas atendido como? Com a interrogação de todo tamanho, não consegue ser atendido, está sofrendo e sofrendo muito. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Então, vamos passar a palavra ao senhor Luiz Fernando Gonçalves, representando a Escola de Saúde Pública. Bom dia a todos. Primeiro, queria cumprimentar a todos da mesa, o presidente da comissão e a todos os colegas aqui das vinculadas, da secretaria e das vinculadas aqui presentes. Eu vou, só para a gente atender também, um pedido e tentar agilizar um pouquinho, eu vou pular esse primeiro quadro aqui, que ele é um resumo do nosso programa com três ações, que ele vai ser, a gente vai falar dele ao longo da apresentação. Então, a nossa primeira ação, nós temos um programa, que é o Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde, ele contempla três ações. A nossa primeira ação, que são ações educacionais para o... na área da saúde. Diferentemente da Secretaria da Saúde, nós fizemos a nossa apresentação com foco no quadrimestre, tanto o financeiro quanto o físico. Então, os dados aqui da escola apresentados são do período de janeiro a abril. Então, nessa primeira ação, ações educacionais da área de saúde, nós tivemos ali, nós tínhamos um crédito, o nosso crédito autorizado, que é para o ano inteiro, de 12 milhões, em torno de 12 milhões e 461 mil. Tivemos uma despesa empenhada ali de 777 mil, mais ou menos, uma despesa liquidada de torno de 110 mil. Não, desculpa, a nossa programação de empenho para o período. Nós empenhamos 700 e poucos mil e tivemos uma programação para a execução do período de janeiro a abril de 110 mil. Nós liquidamos 105 mil. Então, foi em torno de 95% do nosso programado. E a nossa metafísica, que são alunos participantes de ações educacionais, a previsão para o período de janeiro a abril era de 679, e nós tivemos 744 alunos participantes, o que nos dá aí quase 110% de execução física. Então, o primeiro quadrimestre, nós ficamos bem próximo ao programado, tanto físico quanto financeiro. aqui é só a apresentação de algumas ações que nós desenvolvemos nesse primeiro quadrimestre. Nós tivemos ali quatro cursos de especialização, três que finalizaram no período, saúde pública, comunicação e saúde, direito sanitário, e um curso que se iniciou nesse período que está acontecendo agora, que é de atenção a usuários de álcool e outras drogas. Então, só nessas turmas de especialização são cerca de 200 alunos capacitados. E eu destaco aqui também, só para a gente não delongar demais também, as sete turmas que nós executamos nesse período de formação de conselheiras e conselheiras municipais de saúde, em parceria com o Conselho Estadual de Saúde, pelo qual agradecemos a parceria com o nosso colega Ederson, vice-presidente do Conselho, e que é uma ação que também continua ao longo do ano e que ela tem dado bons frutos. Aqui a gente só trouxe uma distribuição geográfica de onde estão os nossos alunos qualificados nesse período. São municípios de origem dos alunos qualificados, a gente pode ver que tem alunos qualificados em todas as regiões do Estado. Só destacando aqui que a gente já começou agora em junho a capacitar 14 turmas de ECS, agentes comunitários de saúde, no norte de Minas, que tem previsão de mais 17 turmas para iniciarem agora em julho. então esses dados vão aparecer mais aí nas próximas apresentações. A nossa ação de produção científica também dentro desse programa, que a gente teve um crédito autorizado, inicial, cerca de 32 mil, esse recurso não foi nada executado, mas a produção científica aconteceu no período. Da nossa previsão de 11 produções científicas, nós alcançamos 10. E aí pode ficar até uma dúvida como que a gente executa fisicamente sem execução financeira, mas é porque é uma ação que ela depende muito do trabalho intelectual dos profissionais da escola, docentes, pesquisadores, na produção de artigos, de publicações, de materiais. Então, aí nós podemos ver alguns exemplos. Nós tivemos a publicação de um livro, Caminhando contra o Vento, na área de saúde mental. Tivemos aprovação de artigos científicos em revistas e submissão de diversos artigos também, que aguardamos a aprovação, mas foram produzidos pelos trabalhadores da escola, na área de enfermagem, de saúde ocupacional, diversas produções voltadas para a área, focadas na área da saúde, para a gente divulgar essa produção científica da escola. E a nossa terceira ação, que é o programa de qualificação para médicos de família, que é o PEP, ele teve um recurso inicial, um crédito inicial em torno de 16 milhões, ele não tinha programação para execução no período, no primeiro quadrimestre, então, a execução foi zero, mas também estava previsto o mesmo de execução, não tinha sido prevista a execução para esse período. Bom, e é isso, a apresentação da escola, nós temos um, acho que nós somos o menor em termos de tamanho e de volume de recursos da escola, então, foi bem curtinho a nossa apresentação, só lembrando aqui, em termos de resta pagar, que a gente não colocou aqui na apresentação que a Poliana citou, a escola tem apenas acho que 11 mil em restos a pagar, acho que o nosso fluxo financeiro, por ser bem melhor também, a fazenda tem liberado para a gente os recursos na medida do possível, também, como é para todos os órgãos, mas a gente demanda bem menos recursos devido à nossa, à forma de operacionalizar as nossas ações. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz Fernando. Vamos ouvir, então, o representante da FUNED, a senhora Luana Moraes Rocha, que é coordenadora de gestão estratégica da FUNED. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente vai ser breve também na apresentação das ações da FUNED. A FUNED, ela tem os programas divididos de acordo com a missão da FUNED, que é a produção de pesquisa, o desenvolvimento de medicamentos e a realização de exames. E a gente tem um programa, a gente também não trouxe todos, mas trouxemos os das áreas FINS, e o programa de ampliação, manutenção e modernização da infraestrutura da FUNED, que tem as ações para a manutenção do nosso parque tecnológico. A primeira ação, a ação 1015, é a manutenção e modernização da estrutura física da FUNED, onde ela tem uma meta física mensurada com obras concluídas. Então, para o primeiro quadrimestre, a gente realmente não tinha nenhuma obra planejada, porque, já sabendo da dificuldade, também a gente programou todas para a conclusão ao final do ano. Então, nesse período, a execução física é zero, e do ponto de vista do crédito autorizado de R$ 32,5 milhões, mais ou menos, já teve R$ 930 mil empenhados. Na ação 2035, que é uma ação de disponibilização e operacionalização do parque tecnológico, é a ação que mensura as manutenções, calibrações e qualificações dos nossos equipamentos, tanto do parque industrial quanto da parte de pesquisa e de produção de exames. A gente teve um crédito autorizado de quase R$ 30 milhões, uma despesa empenhada já quase na sua totalidade também, igual a Poliana falou, devido ao fluxo eleitoral, então a parte operacional já tem sido adiantada. Do ponto de vista de programação física, a gente tem como meta ter o parque disponível para produção em 90% do seu tempo, então que ele só fique parado para manutenções e correções em torno de 10%, e a gente alcança esse executado um percentual com mais de 100% de cumprimento, tendo em vista que a gente consegue executar bem os contratos de manutenção, fazendo muitas manutenções preventivas, o que tem evitado a parada dos equipamentos para as manutenções corretivas, que normalmente demandam mais tempo. o segundo programa da FUNED é o de Vigilância Laboratorial em Saúde Pública, é o programa que, ação, desculpa, 4054, que fala dos atendimentos de demandas espontâneas e pactuadas, que são os exames e análises laboratoriais. A FUNED tem o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, então a gente atende todo o Estado e outros municípios de outros estados também, sendo referência em alguns diagnósticos. No primeiro quadrimestre, então, o nosso desempenho físico já foi superior também a 118%, tendo em vista algumas epidemias, em especial, ainda resquícios da questão da febre amarela. A gente já fez, nesse primeiro quadrimestre, mais de 100 mil exames na área de vigilância epidemiológica, entre dengue, zika, chikungunya, febre amarela, meningite, episódios de diarreia, e mais de 119%, 9 mil exames de vigilância sanitária e saúde do trabalhador, com análise de água, medicamentos, cosméticos, que a FUNED também é referência nesse controle. Do ponto de vista do orçamento, o crédito autorizado em torno de 11 milhões, a despesa empenhada 2,6 milhões, e a gente já teve um realizado em relação autorizado em torno de 20%. No programa Inovação Científica e Tecnológica, a gente tem duas ações, pesquisa e desenvolvimento, a ação 4317, que tem como crédito autorizado 5 milhões, mais de 5 milhões e 800 mil, e já teve aí uma despesa empenhada em torno de 900 mil, como realizada em relação a um autorizado de 3%. A programação física dela é a manutenção de projetos de pesquisa, então é uma meta não cumulativa, a gente tem manutenção de 40 projetos de pesquisa no ano, e a gente, nesse primeiro quadrimestre, já conseguimos manter 32 projetos entre pesquisas básicas e pesquisas aplicadas, pesquisas de produção de kits, de diagnóstico, venenos, porque a FUNED é uma referência na produção do soro, então a gente tem diversos projetos de pesquisa. E na ação do Ciência em Movimento, a gente tem um crédito inicial de 187 milhões, o empenho de 45 mil, desculpa, 187 mil, como despesa empenhada em torno de mais de 45 mil, e no Ciência em Movimento a meta são as realizações de exposição de Ciência em Movimento com o objetivo de interiorizar a pesquisa e divulgar a ciência. No primeiro quadrimestre a gente tinha uma meta de seis exposições, as seis exposições foram realizadas, a gente teve mais de 3.800 pessoas que participaram com foco nos profissionais da saúde, agentes comunitários, agentes de endemia e também nos estudantes. Municípios como Buritizeiro, Belo Vale, São Francisco, Piedade das Gerais, Esmeraldas, foram os municípios que tiveram as exposições realizadas. Acho que eu pulei o programa da Divisão Industrial de Medicamentos, que é o Programa de Desenvolvimento de Produção de Medicamentos para o SUS, que a gente tem uma ação de produção de vacina, soros e produtos biológicos. Para esse primeiro quadrimestre, a gente tinha uma meta física da entrega de 3.6.536 unidades da vacina meningocóxica C, que a Funed é a única produtora hoje nacional dessa vacina, e a gente entregou em torno de 87% dessa meta. A gente teve um atraso no primeiro quadrimestre devido a umas mudanças de normas da Anvisa para liberação de carga, e essa mudança tem impactado na Funed, porque são atrasos, ela descentralizou essa liberação da carga, então, antes, a conferência que demorava um dia tem passado para 15, e a gente está negociando a repactuação das entregas com o Ministério da Saúde e com a própria Anvisa. Na ação 4430, que é a produção de medicamentos, no momento a Funed ela produz o medicamento talidomida, também única produtora do Brasil, a meta para o primeiro quadrimestre era 850 mil unidades, e para atender o mercado, houve uma entrega a maior para o Ministério da Saúde, mais de 1.296.180 unidades de talidomida. Do ponto de vista orçamentário, a gente já teve um crédito realizado em relação a autorizado de 2%. Acho que das ações é isso, acho que queria só destacar nesse primeiro quadrimestre dois avanços que a Funed teve em relação à produção de medicamentos, que foi a aprovação do registro da insulina glargina, que aconteceu anteontem, inclusive o presidente e o vice-presidente hoje não puderam estar aqui porque estão em Brasília, já estava uma agenda marcada, reunião para discussão da parceria, para andamento do contrato com a parceria que vai ser firmada para a produção da insulina glargina. E em julho a gente também teve a autorização do registro, a aprovação do Entekavir, mais um produto que a Funed também está trabalhando para estabelecer uma parceria e em seguida começar a produção para fornecimento para o Sistema Único de Saúde também. A gente fica à disposição, obrigada. Obrigado, Luana. A sua exposição aqui para nós ela é muito importante porque uma das maiores e mais confiáveis instituições que nós temos aqui no Estado é a Funed. Ela, no passado muito próximo, muito recente, ela foi responsável pela produção de grande parte dos medicamentos que eram distribuídos aos municípios. E depois houve essa mudança de gestão e nós vimos aqui a execução orçamentária da produção de medicamentos chegou a quantias irrisórias. Isso tem acarretado um problema muito sério para os municípios. Os prefeitos estão deixando de fazer outras atividades e investindo na aquisição de medicamentos. Antigamente, a prefeitura entrava com a parte dela, o Estado com a parte da União, depois mudou tudo, o Estado faz uma licitação, o recurso é repassado e os medicamentos realmente não chegam. Isso é infelizmente. Eu queria só entender um fato. Nós vimos ali na apresentação o que foi autorizado, o que foi executado, são números importantes, mas eu só queria só uma pergunta. A Funed, se ela não tivesse que colocar os seus recursos no fundo único do Estado, ela poderia ter executado muito melhor esse orçamento, não? O que a Funed produz? Qual é o capital que a Funed produz? O que a Funed entrega ao Estado? O que a Funed joga no fundo estadual de saúde? Hoje, nós somos superavitários por causa da vacina, especialmente, a vacina meningocóxica C, então, mais ou menos, em torno de 350 milhões é o que a Funed hoje arrecada e vai para o fundo, para o fundo estadual. Com certeza, a restrição financeira tem impactado na Funed de alguma maneira, especialmente na parte da divisão industrial, porque nós temos adequações de obras que são realizadas por empresas terceiras contratadas, e nós acabamos atrasando alguns repasses, e isso tem um impacto no atraso de cronogramas de entrega, por exemplo, no reflexo da primeira ação nossa, que é a da ação de obras da unidade 5, que está tendo um atraso, provavelmente, até o final do ano, nós vamos ter um impacto nas próximas apresentações. A Funed está sempre em negociação com a secretaria para poder, essa liberação do fluxo que acaba acontecendo, mas em torno da... o que a gente é superavitário hoje é mais ou menos em torno de 350 milhões. 350 milhões superavitário, ou seja, o excedente do que a Funed produz e do que a Funed recebe. Está certo. Eu estou perguntando isso porque a Funed é muito importante. Eu não estou acreditando isso ao atual governo, isso aí historicamente tem acontecido, historicamente a gente tem debatido isso, porque é um órgão de uma credibilidade incrível. E fico muito feliz quando você fala aqui dessa, vamos dizer assim, essa oportunidade que a Funed vai ter de produzir a insulina, que hoje está em falta em todos os municípios, está em falta na rede SUS. Eu espero que essa autorização para que a Funed possa produzir a insulina, ela possa trazer um pouco mais de alívio ao sofrimento que nós estamos vendo aqui. não só na produção de medicamentos, mas também nos exames que a Funed tem, é um corpo clínico com corpo funcional dos mais gabaritados. E esse dia mesmo nós tivemos aqui uma reunião da comissão em que vieram denúncias de que estaria no processo de privatização da Funed. Então, o nosso presidente esteve aqui, nós mostramos claramente a nossa posição contrária porque querem privatizar tudo que dá lucro aqui no Estado de Minas Gerais. Você não vê uma empresa que se propõe a privatizar um serviço ou uma concessão para ela investir. Então, é sempre dessa forma. O que está bom, o que está dando lucro, o que está dando certo, chama atenção e aparecem os que querem privatizar. Agora, os que querem investir, os que querem ajudar para poder recuperar instituições, órgãos importantes, a gente vê aí uma dificuldade muito grande. Está vendo a escola de saúde pública aqui que tem um papel fundamental e o seu orçamento é um orçamento irrisório, deveria estar sendo utilizado todo o know-how que ela tem, o corpo clínico, o corpo funcional, o corpo de professores e a gente vê as dificuldades que estão acontecendo. Então, recebam aí as nossas congratulações, principalmente com essa informação sua da produção da insulina, e eu espero que a FUNED possa continuar pertencendo ao povo de Minas Gerais e que ela tenha pelo menos um pouco mais de boa vontade do dono lá do cofre do Estado para que ela possa valorizar essa instituição tão importante para o povo de Minas Gerais. Vou passar a palavra agora à doutora... Pois não, só tecer alguns comentários em relação à FUNED. Primeiro, dizer que, do ponto de vista da Secretaria de Estado de Saúde, nós não temos nenhum interesse na privatização da FUNED. Como o senhor bem disse, concordamos com o senhor... Que tentaram, tentaram. A participação é muito boa. O que foi colocado é fazer uma parceria privada em relação a isso. Agora, em relação à FUNED, propriamente dito, acho que existe uma questão que envolve também o Ministério da Saúde, que é a participação dos laboratórios públicos na rede como um todo. Então, na verdade, tentou-se, em alguns momentos, por exemplo, igual a fazer o Capitopril, por exemplo, na FUNED, mas ele era, em termos do mercado, para competir até mesmo existindo aquela farmácia popular, ele não dava lucro, na verdade, ele era até deficitário para a FUNED. O que a FUNED vem tentando é, dentro de algum nicho, que o Ministério da Saúde faz toda aquisição de medicamentos, igual de vacinas, por exemplo, nós fazemos a fabricação da vacina, remetemos ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde faz o repasse para todo o país, e não só para todo o país, no Brasil também, acaba exportando também vacina para outros países também, para outros, eu estava falando, outros estados, e também exportamos para outros países. Agora, em relação à política de medicamento da distribuição para os municípios, na verdade, não era feito com a FUNED, existia antigamente um operador privado, que era um operador logístico, e a própria Secretaria de Estado de Fazenda fazia a aquisição dos medicamentos básicos, que eram repassados para os municípios, e haviam muitos problemas com esse operador logístico. Então, quando, na atual gestão, entendeu-se por bem, primeiro, passar essa logística para o próprio Estado, e depois o Estado, através da Secretaria, ele desenvolveu uma nova política de regionalização, onde, ao invés de se fazer a aquisição dos medicamentos, o Estado repassa diretamente para o Fundo Municipal de Saúde, para os Fundos Municipais de Saúde, para que eles possam fazer a aquisição. E aí, o que nós ajudamos é fazendo algumas atas de registro de preço, para que possa melhorar na competitividade do preço. Então, o município teria a liberdade de fazer a sua própria compra, com os valores que ele próprio investe, que o Ministério da Saúde repassa também, e que agora o Estado de Minas Gerais também repassa diretamente para o Fundo Municipal. Não é só isso. Obrigado. Muito bem. Doutora Júnior, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para fazer a nossa prestação de contas, até porque a Fundação Emominas depende muito da população, então, prestar contas do que a gente faz, dos recursos que a gente recebe, é importante, porque os doadores têm que colaborar e comparecer às nossas unidades para realizar as doações. Bem. Acho que não está conseguindo funcionar. Obrigada. a gente tem três ações que a gente apresenta e, inicialmente, eu gostaria de dizer quais são as entregas que a gente tem. A gente tem o desenvolvimento do programa de sangue e ema derivados, em que a gente tem atendimento aos candidatos à doação, realiza atendimento aos pacientes com hemoglobina e com agulopatias, inclusive fazendo uma atenção multidisciplinar e exames laboratoriais. A gente tem o programa de doação do futuro, é o doador do futuro, que a gente faz trabalho com as crianças e com a comunidade, palestras e coletas externas em que a gente precisa do apoio dos municípios e das empresas que nos ajudam a fazer. E a gente conseguiu, nesse primeiro quadrimestre, realizar aquele volume de atendimentos. Mais de 22 mil consultas, principalmente os pacientes com hemofilia e hemoglobinopatia. Tivemos mais de 120 mil candidatos à doação nas nossas unidades e fizemos 98 mil coletas de sangue de doador. A gente faz a triagem, então esse percentual, esse diferencial é até por causa da triagem clínica e que impede o doador de realizar a doação se ele tiver alguma situação que impossibilite. Temos a transfusão de fator dos pacientes hemofílicos. O fator é fornecido pelo Ministério da Saúde, mas a gente tem esse fornecimento e, a partir disso, a gente tem várias ações como profilaxia, tratamento de imunoterapia, então a gente já fez infusão de mais de 33 milhões de unidades de fator, mais de 150 mil transfusões nesses quatro meses, utilizando mais de 270 mil hemocomponentes produzidos. A gente teve até um aumento proporcional ao mesmo período de 2017, principalmente por causa da febre amarela em que os pacientes acabaram utilizando um volume maior de hemocomponentes e a gente deu conta de atender toda a demanda. Aqueles exames realizados, que é 1 milhão 807 mil, se referem aos exames para liberação do sangue doado, onde a gente faz todos os testes sorológicos e de biologia molecular para liberar tanto dos doadores de hemominas como também de doadores de outros serviços que a gente fornece o resultado da biologia molecular. A gente tem a outra ação que é do CTBIO, que é o Centro de Tecidos Biológicos, onde a gente faz a coleta e o processamento da medula óssea, principalmente para transplante de medula óssea, e a coleta de sangue de cordão umbilical e placentário, onde a gente tem o banco de sangue é ligado à rede Brasil Corte. O que a gente observa é que vem tendo um crescimento tanto da coleta de medula e processamento e criopreservação, porque há um aumento dos pacientes que utilizam. A nossa demanda é de acordo com a demanda de pacientes do Estado e, atualmente, a gente faz a coleta de medula periférica e também a criopreservação de praticamente todos os serviços que realizam transplante de medula óssea no Estado de Minas Gerais, tanto públicos quanto privados. A gente faz de todos eles. O sangue de cordão, a gente teve, inicialmente, um aumento da coleta de sangue de cordão, que foi o período da validação do procedimento, e, a partir de 2017, a gente começou a já coletar para armazenar e cadastrar e registrar esse sangue de cordão no registro de doadores de medula do Banco Nacional de Medula Óssea. E o que pode-se observar é que a gente tem, a gente coleta um número grande de cordão, mas a gente só pode criopreservar aquele cordão que tem condições de ser utilizado num transplante. E o que acontece é que o parto humanizado muitas vezes dificulta um pouco essa coleta, porque demora mais para clampar o cordão, demora mais para poder cortar e tirar a placenta, e isso piora um pouco a qualidade no processamento. Então, a gente acaba tendo que coletar mais e processa menos, que é aqueles 16, são os que podem ser utilizados realmente para um transplante de medula. Vocês desculpem eu estar falando bem detalhado, mas eu acho que isso é importante porque a gente conseguiu aumentar o nosso nível no estado de transplantes com essas ações que a gente faz no CTB. A outra ação que a gente colocou aqui é a parte de construção, ampliação, que, na verdade, o que a gente faz é para manter a infraestrutura para atendimento tanto dos doadores quanto dos pacientes, e as ações que nós fizemos foram ações mesmo de manutenção, então, foram poucas coisas, mas praticamente todos os centros tiveram, mas, na hora que a gente for olhar, quando a gente vai olhar o executado, a gente vai observar que, nessa terceira ação, apesar de a gente ter feito atividades em todas as unidades, como a gente não completou adequação em nenhuma, que ainda está em andamento, a gente considerou que foi uma execução zero. quando a gente pega agora a parte orçamentária e financeira, o que a gente tem na ação de construção, a gente teve um empenho, teve um crédito inicial e o autorizado de 7,175,000, empenhou um valor pequeno de 373,000 e gastou um valor muito baixo, que foi daquelas ações que a gente fez. Então, no primeiro quadrimestre, a gente teve um valor de 2% só de execução. Em relação ao sangue e hemoderivados, que são todas aquelas ações de coleta, processamento, captação, a gente teve um crédito autorizado de 112 milhões, a gente já empenhou 54 milhões da ação, que dá mais ou menos 50%, e, no primeiro quadrimestre, a gente realizou R$ 14,923,000, com um pagamento de R$ 8,000,000, que equivale a 14% do executado. E, no centro de tecidos biológicos, a aquisição de insumos foi só de R$ 822,000, com uma execução de R$ 4,49,000. de R$ 9,000,000. não teve uma unidade com os equipamentos todos que foram adquiridos já implementados, ou as adequações que a gente determinou para esse ano não foram feitas, a gente considerou um executado de zero, sendo que, agora, no segundo quadrimestre, a gente já vai ter completado do primeiro e do segundo. Na ação de desenvolvimento do programa de sangue e hemoderivados, a gente tinha uma proposta de uma meta de 264 mil hemocomponentes e produzimos mais, principalmente pela situação da febre amarela, então, tivemos uma execução de 105 nesse período. E, de tecidos biológicos, a gente já teve executado a produção das bolsas criopreservadas de 134, atingindo 94,3% do que foi proposto para o primeiro quadrimestre. Do Restos a Pagar, a gente tem ainda alguma coisa de 2016, mas que se refere a duas empresas em que uma não entregou o material, então, ela está sendo penalizada, a gente tem uma gestão de fornecedores em que a gente faz um processo para poder haver uma penalização e a outra vai ter que ter um cancelamento de empenho, porque foi um valor a mais mas a empresa também precisa de regularizar algumas situações para a gente poder adequar. Em relação aos três programas, em relação a 2017, a gente teve restos a pagar de, no caso de ampliação, de 6,179,000, com um saldo no final de abril de 5 milhões, que agora, atualizando, a gente já está em um valor de 4 milhões ainda de restos a pagar. Em relação ao programa de sangue e emoderivados, a gente estava com restos a pagar de 2017 33 milhões e agora, atualizado, já está em 25 milhões, porque são programas de continuidade que a gente vai pagando à medida de que vai sendo utilizado. E o de centro de tecidos biológicos, a gente também teve um resto a pagar de 410 mil, e agora já está em 334. Então, o total de restos a pagar de 2017, atualizado, é de 30 milhões, que a gente tem agora. As dificuldades que nós tivemos nesse período, como vocês sabem, a gente tem tido uma dificuldade de recomposição dos servidores, até por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso levou, em alguns casos, a gente ter uma redução no horário de atendimento, ou até alteração de horários, e aí, de acordo com a demanda de cada comunidade, a gente faz coletas noturnas, faz coletas em finais de semana em horários diferenciados, para compensar, às vezes, a falta de pessoal que a gente está tendo, que tem que reduzir o horário. Na questão financeira, eu acho que todo mundo já falou, as mesmas dificuldades. Emomina sempre veio falando que a gente não tinha tido dificuldades anteriormente. A Secretaria de Estado tem nos ajudado muito na negociação com a Fazenda, para a liberação dos recursos, mas a gente tem tido um impacto nesse último quadrimestre, mesmo com esse apoio. e, muitas vezes, a gente até tem o recurso, mas a operacionalização, por dificuldade no CIAF, pode nos dificultar de empenhar e de pagar aquilo que a gente tem necessidade. Era isso que eu queria falar para vocês, agradeço, estou aberta aqui para questões. e doem sangue. A gente não pode deixar de perder a oportunidade de lembrar que a gente depende de todos que possam ir a uma unidade de hemóminos para fazer a doação de sangue. Muito obrigada. Nós queremos justificar a ausência momentânea do presidente Carlos Pimenta, agradecer a Júnia, e considero a palavra a seguir a Vânia Maria Pinto da Cunha, presidente da FEMIG. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Acho que é isso mesmo. Bom dia a todos, e aqui eu cumprimento os representantes do sistema de saúde, em nome do presidente aqui da comissão, deputado Bonifácio. Estou aqui para poder fazer esse esclarecimento junto com a nossa diretora de Planejamento e Orçamento da FEMIG. Mas, preliminarmente, eu queria agradecer aqui a presença de todos por estar aqui mais uma vez para estar prestando esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos na saúde e, especificamente, da FEMIG. Eu gostaria só de enfatizar aqui, estou há menos de dois meses na direção da FEMIG. Sei que foi um desafio muito grande para mim, mas eu gosto de desafios. Na minha história, na administração pública, todos conhecem parte da minha gestão e eu estou disposta a encarar. E quero só dizer aqui que, independentemente da situação atual em que o Estado passa, a FEMIG tem desempenhado aí o seu trabalho dentro do seu objetivo máximo, que é a sua missão, de prestar essa assistência ao cidadão com os hospitais de portas abertas do SUS. Com todas as dificuldades enfrentadas, eu tenho conseguido. Dar andamento nas ações da FEMIG, no cumprimento da sua missão. tem tido um diálogo sistemático e de apoio com o secretário estadual de Saúde, tem tido apoio com relação às questões do nosso diálogo com a Secretaria de Estado da Fazenda, para que as liberações financeiras possam ocorrer. Então, eu quero só dizer aqui que, apesar desse momento de crise, a gente tem trabalhado juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, com o secretário, junto com o grupo da Secretaria de Estado da Fazenda, com o famoso Comitê do Fluxo Financeiro. E nós temos tentado dar sequência à execução, e o resultado vai estar aí das ações de janeiro a abril, apesar de eu não ter participado, não estar presente nesse período de janeiro a abril, mas, agora para frente, e, anteriormente, as ações sempre aconteceram, e eu tenho priorizado aí, tenho envidado todos os esforços para que a gente possa dar sequência. Eu vou pedir à Karine que apresente aí esse relatório, e quero só dizer das principais ações da FEMIG, que ela vai fazer essa apresentação enquanto diretora, mas eu quero só enfatizar aqui para vocês o tamanho da FEMIG e dizer que essas ações, elas estão contempladas no orçamento por grandes grupos de ações e que, consequentemente, esses grandes grupos de ações estão dentro do contexto das diversas unidades da FEMIG e no universo de 21 unidades da FEMIG. Então, nós temos a ação 4098, que é o Complexo de Urgência e Emergência, que é o Hospital João XXIII, o Hospital João Paulo II, a Maria Amélia Lins e o Hospital Cristiano Machado, em Sabará. O Complexo de Hospitais Gerais é o Hospital Júlia Kubitschek, o Hospital Antônio Dias, em Patos de Minas, o Hospital Regional de Barbacena e o Hospital Regional João Penido. O Complexo das Especialidades da Rede FEMIG é o Hospital Alberto Cavalcante, o Hospital Eduardo de Menezes, a Maternidade Odete Valadares. O Complexo de Reabilitação e Cuidados com Idoso, que são as Casas de Saúde. Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações, Casa de Saúde Santa Isabel, em Betim, Casa de Saúde São Francisco de Assis, Bambuí, Casa de Saúde Padre Damião, em Ubar. Temos o Complexo de Saúde Mental, que é o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, o Centro Mineiro de Toxicomania, de Belo Horizonte, o Centro Psico da Adolescência e da Infância, de Belo Horizonte, o Hospital Galboa Veloso, Instituto Raul Soares, e, finalmente, o Complexo do MG Transplantes, que está dentro das unidades da FEMIG. Só para enfatizar e dizer da minha atenção, dedicação e empenho na gestão da FEMIG, eu praticamente já fiz uma visita a todas as unidades da capital, faltando apenas o Hospital Raul Soares e o Galboa Veloso, e vou dar prosseguimento à visita a essas inúmeras unidades, no interior também, para que a gente possa estar bem na ponta, atuando junto com o gestor daquele local, para que a gente possa efetivar de forma eficiente essas ações de atendimento ao cidadão no SUS, dentro do Complexo da Rede FEMIG. Passo a palavra agora para a Karina, e estou aqui à disposição, posteriormente, para algumas perguntas. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, apresentando os resultados da FEMIG. Vem esclarecer que eu estou apresentando resultados também de janeiro a abril de 2018, tanto os resultados físicos como orçamentários. E também agradecer a oportunidade de participar aqui desse momento, além de estar prestando contas dos nossos resultados, é um momento importante de discussão do sistema de saúde como um todo. Primeiramente, a FEMIG tem cinco programas, e desses cinco programas, a gente tem 14 ações. Eu coloquei um panorama geral aqui, de todos os programas, e, ao longo da apresentação, eu vou descrever os programas finalísticos, que representam mais a atividade da instituição. Muito bem. O primeiro programa que compõe todos os complexos que a doutora Vânia aqui descreveu, o primeiro programa é a assistência hospitalar especializada, o segundo, modernização dos estabelecimentos assistenciais de saúde e gestão da FEMIG, programa de residência médica, apoio à administração pública e obrigações especiais. Nós temos ali o somatório de todos os programas, o crédito inicial, crédito autorizado, despesa empenhada e despesa realizada. Os resultados, percentualmente, da execução desses programas, julgamos que estejam em um nível razoável pelo período em que foi feita essa análise. Temos algumas particularidades relacionadas a esse panorama que está apresentado geral dos programas. Muito bem. Em relação ao programa de modernização e estabelecimento assistenciais e gestão da FEMIG, a gente teve uma execução baixa de 0,78%. Esse programa, ele reflete muito bem a questão da diminuição dos investimentos, tanto na questão da infraestrutura predial como na renovação do parque tecnológico. A questão da melhoria da infraestrutura, ela depende, em grande medida, da questão dos repassos financeiros. E, como a gente teve uma redução ao longo do período, ou, então, uma inconstância dos repassos financeiros, a gente não teve condição, nesse período, de executar, iniciar uma obra e finalizar. De qualquer forma, a gente tem tomado medidas para poder dar seguimento às obras, tanto emergenciais quanto a obras que são necessárias para a melhoria da infraestrutura. Podemos citar algumas obras que estão sendo planejadas no Hospital João XXIII, bem como na maternidade Odete Valadares, no Hospital Infantil João Paulo II, algumas obras que nós estamos operacionalizando algumas ações para poder viabilizar essas obras assim que houver uma melhoria na regularização dos fluxos financeiros. Em relação a uma outra ação aqui, um outro programa que teve uma execução um pouquinho acima da média, eu poderia citar o programa de obrigações especiais. Dentro desse programa, a gente tem duas ações, que são de precatórios e sentenças judiciárias e complementação financeira do regime próprio de previdência social. Ela teve uma execução um pouquinho mais alta para o período de 55,96%, devido ao fato que as sentenças judiciais, elas dependem de... elas não são passíveis de previsão fidedigna, e depende da medida que as sentenças judiciais forem finalizadas. Então, a gente não consegue estabelecer um parâmetro fixo para esse programa. Por isso que ela teve uma oscilação um pouquinho maior em relação, comparativamente, ao ano passado. Bem, agora eu vou passar um pouquinho a apresentação, depois eu vou voltar nesses gráficos aí. Agora eu vou descrever a situação relacionada a... descrever melhor as ações. Ai, não está passando. O quê? Você passa para mim? Mais um. Isso. Está bom. Está aí mesmo. Eu vou acompanhar aqui, porque ali está difícil de enxergar. Muito bem. Agora, dentro do programa de assistência hospitalar especializada, a gente tem todos os complexos hospitalares aí inseridos. Eu vou mencionar, assim, em linhas gerais, que acho que não cabe ficar falando em valores por valor. Mas, dentro dessa... Dentro da atuação de todas essas ações, nós observamos aí que as metas físicas estabelecidas, nós temos cumprido dentro de um parâmetro aceitável do planejamento, que é do SIGPLAN, em que, inclusive, a gente faz o acompanhamento, o monitoramento, entre 70% e 130%. Os parâmetros, então, em níveis aceitáveis. Porque, em relação... Nós temos lá, por exemplo, a questão de pacientes atendidos, estão todos dentro do parâmetro estabelecido. A FEMIG, ainda bem, tem um grupo de servidores, que é uma equipe muito empenhada e dedicada. Então, isso, apesar da situação financeira difícil, a gente tem se empenhado bastante para atender, da melhor forma possível, os usuários das unidades. Eu vou apenas descrever algumas ações que a gente considera um pouco mais relevantes. Por exemplo, do complexo de urgência e emergência. Nesse complexo estão inseridos o Hospital João XXIII, o Hospital Infantil João Paulo II, o Hospital Maria Amélia Lins e o Hospital Cristiano Machado. O objetivo dessa ação é prestar assistência ambulatorial, hospitalar, integral, aos usuários do SUS em situação de emergência, visando a recuperação da saúde e a diminuição da mortalidade e as complicações decorrentes dessas questões. O número de internações dessa ação foi de 6.258, consultas 38.567 e exames complementares de 320.949 no período. Também cumprindo um percentual que está dentro do que foi programado. Passa mais um pouquinho, Pauliana, por favor. Eu descrevi aí as informações. No programa, na ação de hospitais gerais, a gente tem um número de internações de 8.558, de consultas 32.161 e de exames complementares, 384.471 dentro dessa ação. O hospitais gerais é composto pelo Hospital Regional Antônio Dias, Hospital Regional João Penido. É muita coisa, não é? E a gente, dentro desse complexo, a gente também tem conseguido cumprir as nossas... atingir as nossas metas. Agora, em relação ao complexo MG Transplantes. Dentro do complexo MG Transplantes, nós temos campanhas de conscientização e visita aos hospitais potenciais doadores, promovendo cursos de capacitação para os profissionais da área de saúde envolvidos na doação e captação de órgãos, e estamos também em fase de implantação do sistema estadual de organização de procura de órgãos. A gente conseguiu também cumprir a meta física, e a expectativa é, de acordo com que essas ocorram as campanhas e a implantação desse sistema finalize, nós poderemos aumentar essa meta e até mesmo para o próximo PPAG, na revisão, a gente poderia até aumentar esse número de captação de órgãos que foi previsto para esse ano de 2018. E o objetivo do MG Transplantes, aqui, dessa ação, seria coordenar a atividade de transplante no âmbito do Estado, promovendo estratégias de campanha, com o objetivo de aumentar a captação e distribuição de órgãos. Muito bem. Passando para um próximo programa também, que é muito importante para a FEMIG, que é o Programa de Residência Médica. A FEMIG é a maior mantenedora isolada de residência médica do Estado de Minas Gerais. Ela tem o objetivo de fazer uma renovação constante no corpo clínico, expandir o desenvolvimento de pesquisa científica voltada para o campo da assistência. A FEMIG tem 35 programas de residência médica, distribuídos em 14 unidades hospitalares, tanto no interior de Minas, quanto aqui na região metropolitana. Podemos só citar algumas especialidades aqui, que estão dentro desse programa de residência médica, que, por exemplo, na questão da neurocirurgia, cirurgia de trauma, cirurgia vascular, mastologia, neonatologia, neurologia pediátrica, endoscopia e obstetrícia em ginecologia. As vagas disponibilizadas estão no CEPAI, Instituto Raul Soares, Hospital Júlio Kubitschek, Hospital Eduardo de Menezes, Hospital Aberto Cavalcante, Maternidade Odete Valadares, Hospital João XXIII, Hospital Maria Amélia Lins e João Paulo II, em Sabará, no Hospital Cristiano Machado, em Barbacena, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, no Hospital Regional de Barbacena, em Patos de Minas, no Hospital Regional Antônio Dias, em Juiz de Fora, no Hospital Regional João Penido. Outra ação que temos aí também, importante a gente descrevê-la, seria do Programa de Apoio à Administração Pública, que é a ação de desenvolvimento e capacitação do servidor. Essa ação, nós temos o objetivo de capacitar profissionais em diversas áreas, tanto da área de assistência, como da área de processos administrativos, com o objetivo de coordenar, implementar e avaliar ações de planejamento, gestão e finanças, executando serviços de apoio e suporte administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Nessa ação, foram seis... Nós tínhamos uma meta de cumprir 6.398 servidores capacitados, e a gente ultrapassou, inclusive, capacitando 7.735 servidores, com um percentual de 114,49%. Uma peculiaridade dessa ação seria que, com a questão do fluxo financeiro dificultado ao longo desse período, a FEMIG, muitas vezes, em muitos casos, inclusive, tem realizado capacitações, são promovidas pelos próprios servidores, tanto da área médica quanto da parte administrativa, tendo em vista que, principalmente da área médica, é um alto grau de especialização da equipe. Então, a própria equipe vem disponibilizando treinamento, difundindo o treinamento com o objetivo até de melhorar a assistência. Só para citar alguns exemplos aqui das capacitações que são disponibilizadas, posso citar aqui a assistência hospitalar de alta complexidade, o gerenciamento e assistência de enfermagem, processos relacionados à infectologia, saúde do trabalho e humanização. Então, a gente abrange uma área bem vasta, que vai desde a parte assistencial, incluindo a questão de processos administrativos, melhorando a operacionalização e o desenvolvimento do trabalho. Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho no primeiro grau. Isso. Não passa mais um. Apesar de termos cumprido as nossas metas físicas, a FEMIG, também como todos os órgãos mencionaram aqui, passa por algumas dificuldades em relação à questão financeira. A gente pode colocar isso aqui nesses três slides que eu vou apresentar. E eu acho que a questão é comum a todos aqui. Eu fiz aqui... Nesse primeiro slide, ele quer representar a receita em relação às liberações financeiras. Aquela linha azul representa o valor da LOA do 10º orçamentário e, dividido nos 12 meses, a gente tinha uma previsão orçamentária desses 31 milhões. Ocorre que os repasses financeiros vêm ocorrendo de forma bem regular. Isso vem dificultando a nossa gestão, a capacidade de planejamento, de criar uma política, pelo menos de médio prazo. Então, esses repasses financeiros têm dificuldade muito à questão interna de gestão da FEMIG. Pode passar mais um pouquinho, Pauliana? Outro slide também, agora, comparativamente, em relação às transferências financeiras e às despesas. Em relação... A gente tem ali o mês de janeiro, que a gente teve um repasse financeiro um pouco mais alto, mas a gente não pode considerar ele como uma questão orçamentária, porque a gente teve questões que nós tivemos do exercício anterior, restos a pagar do exercício anterior, dessa forma, o repasse financeiro em janeiro foi um pouco mais alto que nos outros meses. Mas a gente pode observar que, no mês de fevereiro, março e abril, o nosso repasse financeiro tem sido menor que as nossas despesas. Ou seja, comprovando, inclusive, que nós temos dificuldade de gestão relacionando essas duas questões. Tanto a questão comparativamente à LOA, e também quando a gente compara as despesas atuais. Então, são informações que se complementam e que comprovam a dificuldade financeira ou o que hoje a gente tem vivido. Pode passar mais um? É isso. Outra questão importante também a gente apresentar seriam os pagamentos e restos a pagar processados. Bem, no período de janeiro e abril de 2018, a gente teve um resto a pagar de R$ 90 milhões. E estamos concluindo o pagamento de todas as despesas de restos a pagar processados. E também temos os valores de restos a pagar não processados dos inscritos em 31 de dezembro de 2012, que compõem o valor de R$ 124.825.000. Está certo? Bem, é isso que eu teria que apresentar e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, Karina. A Vânia também parece que já usou da palavra. Então, parece que nós fechamos em todos os órgãos. Eu vou, até para ganharmos tempo, eu vou passar a palavra, então, para a doutora Alice Bichal, que é a nossa desembargadora, e representando aí o presidente do Tribunal de Justiça. Boa quase tarde a todos que estão aí resistindo também à plateia. Eu quero primeiro cumprimentar pelos trabalhos de todo mundo e felicitar também pelas mulheres que estão chegando ao poder. Aqui estamos bem equânimes, e isso é bom. Quer dizer que a saúde tem evoluído mais que outros setores. Bom, na verdade, eu queria só, doutora Karine, fazer uma observação que ela, no gráfico dela, colocou lá. Não há como prever as decisões judiciais. É isso mesmo. Na verdade, o Poder Judiciário tem desenvolvido um papel, às vezes, preocupante, acho que preocupante para todos nós e para nós, julgadores. Por quê? O que acontece conosco, como julgadores? O caso nos chega, normalmente é uma pessoa só que a juíza uma ação, e nós temos um sistema constitucional que diz que qualquer ente da federação tem que cobrir. Então, o julgador, ele fica numa posição confortável, por um lado, porque ele pode condenar qualquer ente municipal, estadual ou federal a arcar com custo, e nós não temos este... Vou usar essa palavra, vou explicar, esse compromisso com todo esse sistema que vocês estão apresentando, porque nós temos que decidir uma vida. Esse seria o primordial daquela ação. Então, esse conforto é, vou decidir, do ponto de vista do julgador, que eu estou querendo dizer, vou decidir salvar ou matar essa pessoa. Em resumo, esse é o problema que nós temos na mão, se nós desconsiderarmos tudo isso que vocês estão apresentando até este ponto. Então, nós temos essa aflição nas mãos. É muito poder, porque seria desconsiderar todo esse sistema de saúde. E a questão do sistema, a palavra sistema, ela é muito forte, porque nós estamos vendo nessa apresentação o que é. se falta que seja um orçamento pequenininho para a escola, você tira desse tripé de muitos pés, dessa centopeia, que é esse sistema, ela vai continuar andando, mas nós vamos faltar uma perna. Então, este é o grande problema, que é, para nós que chega lá, o sistema único de saúde. Para que esse sistema único funcione, todos esses órgãos estão envolvidos. E, quando nós damos uma decisão, às vezes, entendendo que estamos salvando uma vida, às vezes, nós estamos comprometendo tudo o que está sendo feito, desde o orçamento até a vacina. Certo? Por quê? Porque isso vai impactar, principalmente, no município, no município pobre. Porque ele, ao cumprir essa decisão, que não tem previsão orçamentária certa, porque você não sabe qual o remédio que você está dando para uma pessoa. Existe um dado de 2014, que, se não me engano, que, per capita, per capita, foram gastos 513 mil reais. Como pode uma pessoa gastar 513 mil reais num sistema tão comprometido que nós temos? Então, este é o problema do julgador. E, às vezes, quem está pedindo remédio não entende isso, que nós temos que negar não porque a gente quer negar aquele cidadão que nós gostaríamos de dar para aquele cidadão, mas porque nós vamos eternizar uma vida? Não. Nós temos que entender, por outro lado, que é uma outra questão da saúde, que nós somos finitos. Nós temos que lidar melhor com essa questão da finitude, da morte. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer, normalmente, de doenças, porque nós estamos expostos a viver mais tempo. Então, normalmente, nós vamos morrer doentes, a não ser uma fatalidade, um acidente, de alguma coisa, nós vamos morrer doentes. Então, nós vamos morrer tomando remédio, nós vamos morrer nessa situação. Então, o judiciário, ele está comprometido demais porque nós não temos instrumentos tão importantes que nós consigamos interferir nesse sistema todo. Então, nós temos o caso lá de uma pessoa pedindo um remédio, que ela vai viver mais dois, três meses, quatro meses, e que esse remédio, às vezes, para o município, para o prefeito dar aquele remédio para aquela pessoa, ela vai estar, aquele município vai comprometer a saúde municipal. E esse é o problema orçamentário, inclusive, e, às vezes, vai cair na questão da improbidade, porque ele precisa, de um lado, o prefeito precisa cumprir a decisão judicial, mas, ao outro lado, ele tem a dotação orçamentária. Então, é importante que o Poder Judiciário esteja entendendo sobre isso também, sobre esse sistema. É importante que nós estejamos aqui para que essa dotação orçamentária seja considerada na decisão. Por quê? Nós precisamos não interferir tanto nesse sistema. E, às vezes, ter esse ônus que o julgador tem essa aflição de, infelizmente, naquele caso, negar um medicamento, negar um tratamento, sabendo que, infelizmente, está ao julgar daquela forma, sentenciando, às vezes, de morte aquela pessoa, que poderia viver mais um pouquinho. então, é aflitivo para todos nós, é aflitivo para vocês, quando veem que a dotação ou que está lá o 0%, não chegou o dinheiro, mas é aflitivo para nós também. Então, é importante que esse sistema funcione para que nós possamos todos, cada vez mais, zelar melhor pela saúde. E acho que essa é a proposição aqui. Então, quando um juiz, por que ela disse lá que a sentença? O que acontece? Só para esclarecer um pouquinho. Normalmente, um juiz concede, um juiz que a gente chama de primeira instância, quer dizer, são aquelas pessoas que estão na comarca, estão na cidade. E, para o juiz, também é difícil, porque ele, às vezes, conhece o paciente que está pedindo aquele medicamento, que está precisando da transferência daquela vaga. Então, ele vai encontrar com essa pessoa ou com os parentes dessa pessoa no supermercado, na rua, na igreja. Então, a pessoa pede para aquele juiz, o juiz concede ou nega, e essa pessoa recorre a nós, que somos os desembargadores que vamos rever essa decisão. E, às vezes, a gente concede, às vezes a gente nega, dependendo dos critérios. E é muito importante, inclusive, que esse paciente saiba que, se for medicamento, ele deve primeiro, principalmente medicamento, buscar os órgãos competentes, locais, estaduais, e, por último, ir ao judiciário. E, quando for, alertar ao médico, principalmente, a questão do laudo médico. Isso é muito importante para nós. Porque, às vezes, a pessoa faz um laudo inconcluso em que nós não sabemos se já usou os medicamentos fornecidos pelo SUS, por que ela está pedindo um medicamento que não é do SUS. Então, isso tudo é muito importante na questão probatória para que nós decidamos. E, quando nós decidimos por um medicamento ou por um tratamento ou mesmo por uma transferência de vaga, nós temos que ter essa consciência de que nós estamos interferindo nesse sistema. E é muito difícil decidir. Então, há desembargadores e há juízes que preferem ah, vou conceder e pronto. Mas qual é o impacto? Porque, para você, é melhor conceder porque você fala pronto, pus a minha cruzinha no céu. Mas qual é o impacto dessa concessão? Às vezes, você está salvando uma vida, mas você está interferindo num sistema e que vai matar 10. Então, é muito complexa essa decisão. E é por isso que não tem como prever. Porque eu também não sei quanto vai custar, quanto tempo esse tratamento vai ficar. Então, é importante também que o julgador pense nisso. Olha, vou fornecer esse medicamento por tantos meses e aí tem que ter um laudo confirmando a necessidade dessa continuidade. Então, o julgador tem que ter esse compromisso também para que esse impacto. e uma outra questão importante e aí é também um alerta, que as partes, às vezes, a pessoa morre e ela continua retendo o medicamento. Então, ela tem três, quatro caixas ali do medicamento e não volta para devolver o medicamento que podia ser usado por outras pessoas. Então, o cidadão também tem que estar comprometido com isso. Então, quem está cuidando do doente, infelizmente, o doente veio a falecer, vá devolver o medicamento que vai poder ser usado para outra pessoa. Então, é uma responsabilidade de todos nós. A saúde é pública, então, é uma responsabilidade de todos nós. Muito obrigada. Palma para ela aí, eu acho que foi muito importante. Eu queria agradecer muito a participação da doutora Alice Birchal, doutora Alice Birchal, por dois motivos. Três. Primeiro, pela presteza dela, pelo interesse de estar aqui até o final para poderem ouvir. Eu acho que isso é fundamental para a gente. A Comissão de Saúde agradece muito a presença da senhora. Nós vamos fazer esse agradecimento de uma maneira especial ao presidente do Tribunal de Justiça. Mas eu vejo dois aspectos, doutora Alice. A judicialização hoje, a fila da judicialização está concorrendo com a fila do SUS. Então, muitas vezes, a pessoa, como a senhora falou, ela não tem, vamos dizer assim, a orientação de procurar uma defensoria pública para orientá-la melhor, mostrar um outro caminho, mostrar uma outra possibilidade e, às vezes, a orientação é essa. Não, judicializa, procura lá um advogado e entra na justiça. Geralmente, o Ministério Público, eles sempre acatam essas decisões e caminham para o juiz e aí vem aquela questão, o problema mais sério que é o que fazer. Nós temos, por outro lado, um lobby muito grande da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela praticamente quer lançar medicamentos todos os dias, às vezes, não é nem no Brasil, não faz nem parte do rol de medicamentos do SUS. Às vezes, a pessoa toma conhecimento, ah, não, lançou lá na Dinamarca um remédio muito bom para tratar do câncer. E a pessoa vai lá, entra na internet, vê lá o medicamento, às vezes, tem alguma apresentação e quer aquele medicamento. Muitas vezes, tem estado experimental, isso tudo cai nas mãos do juiz de direito, do desembargador, da desembargadora, para poder fazer uma, tomar uma decisão que, muitas vezes, ele não está nem preparado para isso. Não está nem preparado para isso. Em Minas Gerais, nós temos aqui, hoje, Minas Gerais é um exemplo para os outros estados brasileiros. Quem tem frequentado muita comissão é o doutor Renato, doutor Renato Dresch. Que é um expoente no tribunal. Exatamente. O doutor Renato Dresch, ele tem pesquisado a fundo, ele estabeleceu critérios, protocolos, que servem, hoje, até de parâmetro para outras justiças de outros estados brasileiros. E ele tem difundido tudo isso em forma de orientação ao juiz de primeira instância, que está lá na ponta do sistema, nas comarcas mais distantes e nas comarcas, muitas vezes, sem um especialista, até no próprio município, que possa orientá-lo na área de oncologia, na área de neurologia, enfim, essas especialidades maiores. Eu me sinto no dever de fazer esse registro, de agradecer muito ao Tribunal de Justiça, de mostrar que Minas Gerais, a Justiça de Minas Gerais, ela se preocupou, ela se embasou em protocolos, são mais de 600 protocolos que hoje nós temos aqui em Minas Gerais, que tem ajudado muito os juízes. Eu tenho só um exemplo, uma dessas doenças raras, todas elas são doenças que atingem um em sei quantos milhões de habitantes, e nós temos várias pessoas que são portadores de doenças raras. São brasileiros, têm direito a um tratamento, por mais caro que ele seja. Mas eu imagino o que fica na mão do magistrado. Ele decidir, naquele momento, tem medicamentos que custam uma doença, essas doenças neurológicas, atróficas, que causam atrofias, tem medicamentos que não são produzidos no Brasil, são produzidos nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países, em que uma ampola custa 300 mil dólares. E às vezes, o médico receita lá 10 ampolas, nós estamos falando em 3 milhões de dólares. imagina isso, esse dinheiro, quantas vidas poderão ser salvas. Então, é uma discussão profunda, é uma discussão que a gente, muitas vezes, tem até, vamos dizer assim, receio de entrar nela, porque pode ser mal entendido. Ah, não, mas espera aí, porque é uma vida, não tem direito? Tenho direito, mas é uma análise que a gente tem que fazer mais aprofundada. Então, eu queria agradecer muito a senhora, a senhora assistiu aqui hoje uma apresentação da Secretaria de Estado da Saúde, a senhora está notando aqui a dificuldade que tem, eu não tenho direito, ninguém tem direito aqui de falar, não, é porque a secretaria não está atendendo, realmente não está, porque não está atendendo os recursos. A saúde do Brasil, ela é subfinanciada, nós perdemos de longe para países como a Venezuela, como o Paraguai, como a Argentina, como o Chile, para não falar de outros países, da América do Norte, da Europa. Então, é uma saúde subfinanciada, é uma saúde em que as pessoas não priorizam verdadeiramente, de vez em quando encontram uma forma mágica, agora vai ser a CID, agora vai ser isso, vai ser aquilo, mas, na verdade, o financiamento da saúde pública no Brasil é muito ruim, é muito aquém da necessidade. E a Secretaria de Estado da Saúde aqui, com a pessoa de Dr. Nalton, do Dr. Lisandro, que está aqui presente, filho de um grande amigo nosso, foi o ex-deputado Marco Red, bravo, seu pai era bravo, ele não admitia muitas vezes explicações que não o convencessem, mas tem que ser dessa maneira. Então, a gente faz esse, a gente fica entre a cruz e a espada. Toda hora chega nas nossas mãos, o Conselho Estadual de Saúde sabe disso, ameaça de fechar um hospital, de fazer isso, fazer aquilo, e eu não gostaria nunca de estar na perda do Nalto, do Lisandro, da Poliana, dos gestores que aqui estão, porque é muito fácil fazer saúde com dinheiro. Saúde não tem preço, mas tem um custo, e cada vez mais esse custo é altíssimo, e a gente sabe a dificuldade. Então, eu agradeço muito a senhora de estar presente aqui hoje. Vamos passar a palavra, nós temos mais dois expositores, o companheiro aqui do Conselho Estadual de Saúde, que é o Ederson, o Ederson tem palavra, e a senhora fica à vontade, se quiser permanecer, se tiver algum compromisso, a senhora fica sendo a sua vontade. Então, presidente, se me permite só uma palavra em relação a esse assunto que o senhor trouxe com a doutora desembargadora, eu queria destacar aqui uma ação importante da Escola de Saúde Pública, que é o curso de especialização em Direito Sanitário, que é uma parceria com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, o Conselho Estadual de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, do qual, na última turma concluída, no início desse ano, no final do ano passado, no início desse ano, eu e o colega Ederson fomos colegas de turma, e, nesse curso, nessa parceria, a escola, com todos os órgãos parceiros, pretende qualificar melhor, e não só qualificar, mas colocar em contato, em conjunto, juízes, promotores, defensores públicos, e pessoal técnico também, desses órgãos, e os gestores da secretaria, para que a gente possa discutir em conjunto essas questões de judicialização, para que os membros do judiciário, dos órgãos de apoio à justiça, possam qualificar melhor as suas decisões, para que a Defensoria Pública possa qualificar melhor as ações que são ingressadas no judiciário, e o Ministério Público, também melhorar a sua atuação de fiscalização do Poder Executivo. Então, agradeço aqui também, em nome do nosso diretor, doutor Edivaldi, a parceria que foi recentemente renovada, nós assinamos o novo acordo de cooperação, para mais turmas do direito sanitário, no próximo período, e, possivelmente, também faremos outros cursos em formatos menores, estamos estudando propostas, para que a gente possa sempre qualificar melhor as decisões judiciais, e todo o processo de judicialização da saúde. Muito obrigado, Ligiano. Ederson, por favor. Então, boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar o Carlos Pimenta, presidente da comissão, o Conselho Estadual de Saúde, os seus conselheiros, que levante a mão, por gentileza, que está aqui presente também aqui hoje, para assistir a apresentação. Nazaré, que é da minha diretora também. Quero cumprimentar também a FEMIG, FUNED, a ESP, o EMOMINAS, os profissionais da SESA aqui também presentes, que eu falo que os gestores são lutadores pela saúde pública do nosso Estado, mas, infelizmente, doutor Carlos, eu acho que a saúde é uma prioridade de governo. Tem pessoas aqui importantes que lutam pela saúde pública, mas não foi a prioridade do governo atual a saúde pública do Estado de Minas Gerais. Então, hoje, está sendo apresentado o quadrimestre de 2018, vai ser apreciado pela Câmara Técnica de Gestão de Financiamento do Conselho Estadual e remetido ao plenário do Conselho, quando se computa, se o governo, de fato, aplicou os 12% na área da saúde, mas, infelizmente, quero ressaltar aqui a importância da desembargadora aqui, quero também cumprimentar também o empoderamento das mulheres nos espaços de poder. Eu fico muito feliz que hoje elas são a maioria que estão tomando decisões das mulheres aqui, parabéns mesmo. Eu também sou formado na área do direito, eu tive o prazer de ser aluno do DRECH na faculdade e, posteriormente, encontrar ele nos espaços de atuação em defesa da saúde pública. Então, tem aprendido muito e a gente apaixona pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que hoje, como já foi dito aqui, é um subfinanciamento para a saúde pública, tanto do nosso Estado, também algumas medidas antidemocráticas que vão atingir o Sistema Único de Saúde, que é a emenda com o Sinal 95, nós somos defensores da saúde pública, também a saúde pública vai ser atingida pelo congenamento dos graços públicos e, principalmente, nós que representamos os usuários e fazendo uma fiscalização do Sistema Único de Saúde, é muito preocupante, porque nós que somos cobrados pelos usuários, pelos trabalhadores e pelos gestores também, que não estão chegando, porque eu acho que quando coloca aqui todas as entidades apresentam os dados, mas, de fato, não estão chegando nos municípios e nos usuários, mas a gente também não podemos desacreditar do Sistema Único de Saúde. Inclusive, quando você falou aqui da PPP aqui, o Conselho Estadual de Saúde manifestou quantas parcerias públicas e privadas, principalmente, que estavam sendo colocadas na FUNED e em outras áreas, o Conselho já tem uma manifestação contrária, porque nós defendemos o público e um público que seja de qualidade. Me lembro que, em 2015, na Conferência Estadual de Saúde, que o nosso governador esteve presente na conferência, prometeu a entrega dos hospitais regionais. Infelizmente, já faz quatro anos, muitas obras paradas não continuaram, a falta de medicamento, que a gente tem uma cobrança constante dos usuários e a questão da infraestrutura que dá as nossas unidades e, infelizmente, os prestadores de serviços também, que a gente tem que lutar muito, ir aos municípios para... A gente está apagando fogo. O que eu falo é que o momento que a gente está fazendo é apagando fogo no nosso Estado para garantir o serviço. Então, o Conselho Estadual foi ao Ministério Público do nosso Estado, porque hoje a gente é sabido que o ordenador da despesa que, por lei, seria o secretário de Saúde, mas, infelizmente, hoje não é o ordenador de despesa da área de saúde, seus 12%. Então, a gente pediu ao judiciário que o ordenador de despesa fosse o secretário de saúde, mas, infelizmente, a ação não foi... não teve êxito na ação. Eu fico feliz, desembargadora, quando eu falo que a gente é da área do direito. Então, eu acho que a gente tem que lutar o deputado contra o resto a pagar, porque se vai passar a gestão, vai ficar só pagando contas de gestões anteriores e a atual gestão não vai pagar as devidas... fazer as suas devidas ações. Então, a gente tem que lutar contra esse resto a pagar. Eu acho que a gente tem que cobrar o investimento de fato do dinheiro público na área da saúde. Então, eu falo que, assim, já estou chegando ao limite, eu acho que a gente, enquanto o judiciário, participa também do comitê da judicialização do Estado pelo Tribunal de Justiça, na qual o coordenador do Dr. Renato Dredd, vai ter que chegar uma hora que a gente vai ter que bloquear os recursos da área da saúde, porque esse vai ser o caminho para garantir de fato o pagamento aos prestadores dos serviços públicos da área de saúde. Então, sim, hoje aqui é a realidade que todos nós conhecemos, que foi apresentado aqui, que os nossos gestores têm se empenhado, dedicado, que eu falo, quem está na área da saúde não dorme. Hoje, os profissionais da área da saúde, porque estão lá, porque gostam da área da saúde, defendem a saúde pública do nosso país, porque eu falo que a Dra. Vânia aqui, eles me digam assim, ó, está acontecendo isso, vai fechar o ADED, vai fechar isso, a gente vai lá, bate na porta, bate na porta do secretário do Estado da Saúde. Mas, infelizmente, é uma questão de prioridade de governo. Eu acho que a gente tem que lutar uma saúde pública com, de fato, com investimentos adequados na área da saúde. Infelizmente, quem está pagando a conta são os usuários do sistema de saúde e nós não podemos aceitar, porque vida não se brinca, vida se investe. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Ederson. e é bom ouvir isso, é bom saber que o Conselho Estadual de Saúde está atento, tem que estar atento, porque eu sempre digo que o Conselho, ele ficava muito apático, você não via manifestação do Conselho, muitas vezes as coisas não eram apenas referendadas e você não via uma pressão. E o Conselho é para poder, exatamente, olhar, analisar as contas, ver se está a aplicação, a questão dos restos a pagar é muito preocupante, porque hoje é praticamente quase que um orçamento, é quase que um orçamento anual da Secretaria que está ficando em restos a pagar já há vários anos, sempre passando de um ano para o outro. E as coisas, e as coisas, doutora Alice, elas parecem que desaparecem como mágicas, passa de um ano para o outro, você tem 2 bilhões de reais em restos a pagar e chega no ano, no próximo ano, a execução é muito pequena, porque o Estado tem que cuidar do orçamento daquele ano, então, já chega no fim desse próximo ano, já deixa mais 2 bilhões e hoje, esse excesso a pagar, eles já aproximam de quase 5 bilhões de reais, isso aí nos últimos 5, 6 anos e sempre crescente. Eu não sei o que o governo vai fazer, porque o governo Pimentel, chegando no final do ano, ele vai ter que apresentar uma solução para isso, senão ele vai ter, prestar contas, não é para o povo, não é para a Assembleia, nem para o Conselho, é para a Justiça, ele vai incorrer num grave erro de improbidade, vai estar fora da lei, à margem da lei, não sei o que vai acontecer. E nós temos alertado isso todos os anos, chega num determinado tempo em que se esquece, pronto, parece que caduca, não sei como é o termo jurídico, as coisas, elas deixam de existir essa conta, esse débito, é uma coisa de doido, ninguém entende como é que isso acontece. Chegou no cúmulo, no orçamento do ano passado para cá, o governo mandou uma emenda ao orçamento, dizendo que, reconhece que o governo do Estado reconhece que tem um débito a pagar muito grande, reconhece uma dívida com os municípios, uma dívida com os hospitais, e que o governo estaria, vamos dizer assim, quitando essa dívida no momento em que houvesse um encontro de contas do governo do Estado com o governo federal. O governo do Estado alega que deve ao governo federal em torno de 85 bilhões, mas o governo federal deve ao governo do Estado, em decorrência da lei Candi, 135, ou seja, teria um superávit, um a receber do governo federal em torno de 50 bilhões, e que no momento em que receber esse dinheiro quita a dívida da saúde. Ora, nós sabemos que uma dívida dessa se arrasta, às vezes por décadas. O governo federal, que está numa situação tão difícil, muito difícil também, não vai simplesmente reconhecer uma dívida de Minas Gerais e falar, não, agora, a partir de agora, nós vamos quitar. Estou autorizando medida provisória para repassar Minas Gerais 50 bilhões. Isso não acontece, não existe. Isso vai... com os outros estados brasileiros. Então, é uma matemática que não fecha a conta. Então, eu não sei o que vai fazer. Eu, sinceramente, eu gostaria muito de saber o que é que o governo do estado vai fazer para poder ele não ficar à margem da lei. Porque deve, está devendo, está devendo os municípios. Os municípios têm que tirar dinheiro de uma outra rubrica para poder comprar remédio, para poder comprar gasolina para transportar os doentes. Então, é muito difícil o que está acontecendo. Então, fico muito feliz em ouvir a sua palavra e eu espero que o conselho... Até já tentamos, já é um encontro, já estou pedindo esse encontro com o Conselho Estadual de Saúde e já há algum tempo. Nós vamos renovando os nossos ofícios para que a gente possa sentar com o Conselho, a Comissão de Saúde e tomar conhecimento do que pode ser feito do que está sendo feito. Vamos passar a palavra, então, ao doutor Hermógens Vanelli, que é o vice-presidente do Conselho de Secretaria Municipal de Saúde, representando o COSEMES aqui, e o nosso amigo, o doutor Eduardo Luiz da Silva, bravo companheiro aí, que tem segurado a peteca e tem feito um bom trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o digníssimo deputado Carlos Pimenta, Lisandro, nas pessoas de quem cumprimento todos os demais componentes aqui dessa manhã, desse início de tarde, dessa apresentação. E não gostaria, deputado, mas sou portador de uma notícia não muito boa, desagradável. Como foi dito por vossa excelência agora há pouco, que, vez por outra, chega informações de fechamento de hospitais, nós recebemos a informação de que a maternidade e a pediatria da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis de Três Pontas, a partir de hoje, encontra com as atividades suspensas. E é o prenúncio do fechamento do hospital. Um hospital de nível 2, para uma população de 125 mil habitantes, e em cuja região minha cidade está inserida, e já recebi aqui pelo celular, informação de dificuldade no encaminhamento de uma gestante que, teoricamente, deveria ter o seu parto nessa instituição, e foi muito difícil a condução da gestante para um outro hospital que tivesse condição de atendê-la. Quanto à situação que a saúde do Estado de Minas Gerais se encontra, enquanto aqui representante do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, o COSENS, a gente tem a lamentar. Porque, no nosso entendimento, a incapacidade ou a falta de recursos financeiros para que o Estado cumpra com as suas obrigações pactuadas com os municípios, ela traz consequências de curto, médio e longo prazo. Nós, municípios, seremos duplamente penalizados. Porque nós estamos sendo penalizados agora pelo não recebimento dos recursos para fazer de fato e direito à política pública lá nos territórios. E, mais adiante, seremos penalizados novamente, porque, com a falta do investimento da parte do Estado, nós estamos fazendo de um tudo para que nenhuma política pública deixe de ser executada. porém, nós temos ciência de que a situação de saúde em Minas Gerais será bem pior no futuro do que é hoje. Então, como os indicadores são premissa para que os municípios recebam esses recursos futuramente, nós vemos que muitos deles não conseguirão atingir as suas metas e também serão penalizados novamente, futuramente, com os repasses. O COSENS vem fazendo o seu papel de um conselho de assessoramento jurídico, técnico aos municípios. Nós estamos mergulhados na dívida do Estado para com os municípios, porque nós tínhamos e confirmamos essa informação que a maioria dos municípios não sabia o passivo que tinha a receber. E, ao atualizar, a dívida periodicamente, o nosso papel é dar ao gestor municipal de saúde, minimamente, a condição para que ele possa tomar uma decisão lá no território em função do passivo existente. Porque nós temos certeza que não se faz saúde pública sem recurso financeiro. Eu sempre digo e repito que informação a gente nunca cobra por ela, mas procedimento ele vem atrelado à existência de recurso financeiro. E está sendo muito difícil. Eu digo que está sendo uma tarefa quase que impossível fazer saúde pública com a situação que os municípios se encontram no momento. seja pela falta do pagamento do Estado, seja pelo congelamento do recurso federal, que daqui para frente trará sérias consequências ao Sistema Único de Saúde como proposto na lei, completando agora 30 anos de existência. E, se nada for feito, não é nenhum absurdo dizer que o SUS, como nós conhecemos hoje, em pouco tempo, ele não existirá mais. É uma triste constatação, mas nós não podemos, em hipótese alguma, como disse o Ederson, baixar a guarda, desanimar ou sequer desistir de tentar lutar por uma saúde pública neste país que seja suficientemente financiada, que traga ao seu cidadão aquilo que é previsto na lei, na Constituição, sem a necessidade da atuação do Poder Judiciário. Porque, para nós, secretários municipais de Saúde, eu afirmo, desembargadora, que é triste, é muito triste quando um cidadão recorre ao Judiciário para conseguir aquilo que já é direito seu constitucionalmente. Então, a gente fica na expectativa de que dias melhores virão. Nós torcemos para que o Estado consiga sanear as suas finanças. Nós estamos na iminência de um término de governo, como foi dito aqui. É muito preocupante a situação atual, mas acreditamos, somos defensores dessa política do SUS, nós acreditamos que dias melhores virão, porque a população é quem mais sofre, quem mais padece, com toda essa falta de financiamento e de uma política pública lastreada em recursos financeiros, porque, hoje, o secretário municipal de saúde, ele se capacitou. O COSENS vem proporcionando diretamente cursos de capacitação para seus gestores, para que minimamente conheçam legalmente a situação da saúde no seu território e possa defender essa ação com muita propriedade. mas, infelizmente, apenas a capacitação não é suficiente para prover a população de Minas e do Brasil é o que está previsto na Constituição deste país. Então, fica aqui o nosso alerta. É triste dizer que um hospital de nível 2 da rede de urgência e emergência do Estado chegou a essa situação. Nós estamos, os municípios que participam da micro estão fazendo através de um termo de cooperação entre entes públicos repasse adicional, mas a gente sabe que não é suficiente para sanear um passivo da ordem de 15 milhões de reais. Então, como diz, volto para a minha cidade na certeza de que, a partir de hoje, eu terei muito mais problema do que tive até agora para ofertar à população aquilo que é seu por direito. e quem sabe, Lisandro, o Estado possa, eu não sei como, olhar para aquela população de 125 mil pessoas, porque muitas, muitas vidas estão em jogo, porque, numa reunião da semana passada, o provedor da Santa Casa disse não haver condição de manter a instituição funcionando. Agradeço pela oportunidade e o COSAM estará sempre atento e apostos a todo o chamamento em que for convidado para, de uma forma muito tranquila, desempenhar a sua função defendendo o interesse da municipalidade e torcendo para que dias melhores possam estar aí no nosso horizonte. Muito obrigado. Obrigado, doutor Hermógeno. Agradeço muito a presença do senhor, Santana da Vargem, secretário de saúde lá da belíssima cidade do sul de Minas, Santana da Vargem, que faz parte também da micro-região lá de de Três Pontas. Eu fico muito triste com a notícia que o senhor está trazendo aqui. Já fizemos uma audiência, o provedor do hospital da Santa Casa de Três Pontas esteve aqui presente, ele nos relatou um quadro dramático. Para pagar no final do ano passado para esse ano, para pagar o décimo terceiro, houve uma mobilização do município, inclusive com doação de algumas motos, motocicletas, e que foi feito um bingo, uma rifa. A rifa de um veículo também. É, exatamente. Para poder pagar o décimo terceiro salário dos funcionários. E o apelo que ele fez foi muito grande. Posteriormente, através dos vereadores, o vereador Maico Machado lá de Três Pontas e a vereadora Marlene, a Comissão de Saúde esteve na Câmara Municipal de Três Pontas, estivemos lá discutindo, vi relatos terríveis, inclusive de pacientes fazendo apelos dramáticos também, pedindo para não defechar o hospital de Três Pontas, uma cidade espetacular do sul de Minas, a capital do melhor café do Brasil, que é a cidade de Três Pontas, e, mesmo assim, trouxemos para Belo Horizonte, estivemos na secretaria, reiteramos aí o pedido dos vereadores, do vereador Maico e da vereadora Marlene, do provedor da Santa Casa de Três Pontas, e, infelizmente, não houve como ajudá-los. E, agora, essa notícia, ela é desastrosa, porque, na verdade, são mais de 100 mil pessoas que dependem desse hospital. de 25 mil, mais precisamente. Vários municípios que estão aí também fazendo uma espécie de cota, aprovado, obviamente, pelas câmaras municipais para vir socorro para a Santa Casa de Três Pontas, e o quadro é esse. E quem está sofrendo com isso são as pessoas que precisam do hospital. Eu, infelizmente, a gente vê, doutora Alice, que sempre o mais pobre e o mais humilde, o mais necessitado é que sofre. Você vai num hospital desse, você vê lá no pronto-socorro problemas sérios, pessoas amontoadas lá na porta do pronto-socorro. Três Pontas sofreu uma bala política muito grande, o prefeito renunciou o cargo, entrou o vice-prefeito. Então, tudo isso vai somando e entra um novo gestor, acaba tendo uma maneira também de administrar, não sei se o ex-prefeito que renunciou estava passando o recurso para o pronto-socorro, não sei, mas só sei que essa notícia é muito triste e eu quero aqui trazer a minha solidariedade, o meu abraço à população. Vamos relatar isso novamente ao secretário, nós vamos passar, pediria a assessoria que fizesse novamente um novo requerimento, pedindo socorro à secretaria, porque se a secretaria pelo menos repassasse o que está devendo, o que o Estado deve ao hospital, ele certamente sairia dessa crise, ou pelo menos adiaria um pouco mais alguns meses, sei lá, algum tempo. E vamos levar, inclusive, até a bancada federal também para que possa repassar ao ministro, ministro da Saúde, para que possa ver, não é um hospital que está fechado, é um hospital regional, é um hospital micro-regional. Como é que fica, que o senhor relatou aí a questão dessa gestante? A cidade mais próxima é a cidade de Varginha, e dependendo do horário, dependendo do fluxo de veículo, se tiver uma pessoa precisando sair de Três Pontas para Varginha, de apenas 30 quilômetros, morre no meio do caminho, porque é uma estrada que às vezes demora até quase uma hora, devido a uma fileira, aquela fileira de caminhões carregada de café, não tem como se ultrapassar, uma estradazinha que não tem acostamento, não tem pontos de passagem, e muitas pessoas ali têm muito acidente nessa estrada e morrem, porque não tem como até ser socorrido. Não tem um helicóptero, o SAMU não consegue chegar, é triste, é verdadeiramente muito triste. O que foi passado para a gente através de um ofício é que a maternidade é pediatria. Então, veja bem, como é o hospital da rede, esses dois, essas duas especialidades, eles fazem parte do hall de serviço que ele precisa ofertar para se manter na rede. Então, ele já está sendo penalizado também, a partir de agora, que não vai receber o incentivo de porta, os 200 mil, porque ele não está cumprindo a escala mínima. É um ciclo vicioso, não é? Exatamente. E isso vai levar fatalmente, se nada for feito, ao fechamento. E eu lamento dizer, presidente, mas não há na região condições mínimas, nem de Varginha, muito menos boa esperança, que também tem hospital que não é da rede, de absorver essa rede. Esse contingente de 125 mil pessoas. É uma situação muito preocupante, realmente. Amanhã, a gente tem uma reunião com o Ministério Público, mas eu entendo que nós, enquanto municípios, pouco poderemos fazer, porque já fazemos uma contribuição para além dos valores da PPI, mas isso é insignificante diante do montante de 15 milhões, que é o passivo da instituição. Ontem, eu estive com um dirigente de um hospital, o Hospital Arul do Torinho, de Montes Claros, O Torinho empresta um grande serviço ali ao norte de Minas, e o reitor, o reitor não, o provedor, o doutor Paulo César, Paulo César Almeida, falou, ô Carlos, nós estamos aí há seis meses sem receber o Ipseng. Seis meses. A dívida do Ipseng com o Hospital Arul Torinho já chega a casa de dois milhões de reais. Questão do Ipseng. Eu vou fazer o quê? É a nossa segunda fonte de renda do Hospital Ipseng. Se eu parar o atendimento, pode ser que aconteça um milagre, o Ipseng paga a gente amanhã, ou daqui dois meses ou três meses, mas eu vou ficar dois, três meses sem produção. Então, como é que faz? Você para porque não está recebendo ou você continua a trabalhar sem receber? Então, nós estamos vendo aí situações dramáticas. Muito obrigado pela presença do senhor e pode ter certeza de que essa comissão vai tomar alguma providência com relação à Santa Casa lá de Três Pontas. Muito bem, chegando ao final, eu agradeço penhoradamente a presença de cada um dos senhores, das senhoras e passo a palavra para as considerações finais do doutor Lizando e represento aqui a Secretaria de Estado da Saúde. Senhor presidente, agradeço imensamente o convite aqui da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que demonstra que vem cumprindo o seu papel tanto constitucional quanto legal, não só de representar o povo mineiro, mas também de praticar uma de suas atribuições que é a fiscalização do Poder Executivo. Eu digo também participando hoje... Desculpa. Eu acho que faltou alguém. É, faltou, mas pode terminar. Não, mas eu concedo a palavra... Me perdoe, porque eu não tinha colocado aqui... Desculpa. Viu, Simone Reis de Oliveira, representando o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, grande parceiro, nós estivemos lá no Tribunal de Contas pedindo socorro, batemos a porta do doutor Cláudio Terrão, mostrando a ele as dificuldades, pedindo ao Tribunal de Contas que pudesse também nos ajudar aí a pressionar um pouquinho. Agora, é bom esclarecer uma coisa. A pressão maior que essa comissão faz não é em cima do secretário de Saúde, não. A pressão maior que nós fazemos é em cima do secretário de Estado da Fazenda. É ele que não está passando o dinheiro. E eu falei lá com o doutor Nalton de que eu não vou descansar, não vou aliviar a carga em cima da secretaria de Fazenda, porque, infelizmente, infelizmente, o secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais tem nas suas mãos o controle orçamentário, mas não tem o controle financeiro. E, doutora Alice, eu teria que repassar o doodécimo, e, para mim, um doodécimo, se a secretaria, se o Estado arrecada X, é um doodécimo de X. Se arrecada 2X, é um doodécimo de 2X. Sabe o que eles fizeram? Fizeram um repasse linear, não importando, mas sempre para menos. A gente deve ter pegado historicamente o mesmo que menos arrecadou, fez aquele repasse linear, e, se o Estado está arrecadando mais, o repasse é sempre o mesmo. Chegamos à conclusão de que o Estado deveria ter em suas mãos, o secretário, uma quantia mínima de 600 milhões de reais por mês, para poder fazer face a todos esses programas, e estavam sendo repassados a secretária de Estado 150 milhões. 25% do que o Estado precisa. Então, a nossa briga maior, não estou querendo aqui aliviar a cabeça do Nalto, não, mas é porque a gente tem sempre brigado com o secretário de Fazenda para que ele possa ter, pelo menos, entender de que doodécimo é doodécimo, não é um repasse linear. Me desculpe, Simone. Sem problema, senhor deputado. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, senhor deputado. Eu vou ser bem breve, é só para não deixar passar um pouquinho as atuações do Tribunal de Contas. É o seguinte, todos estamos muito preocupados com o agravamento da situação do Estado. E a gente sabe que muitas coisas não tem como o governador atuar, a gente sabe que nós estamos tendo quedas do PIB, nós temos esse problema da previdência, que é seríssimo e é um problema de todos, governador do Estado, município, governo federal. E, agora, o que diz respeito ao Estado, nós estamos buscando, nós estamos fazendo um estudo para ver, a gente está entendendo que a parte que o Estado, que o Estado pode atuar, ele está adiando através de umas estratégias que a gente entende que não são as mais adequadas. O principal instrumento que o Estado teria para a gente tentar driblar essa crise seria o ajuste fiscal. E o que a gente tem visto é o quê? Aprovações consecutivas de leis orçamentárias deficitárias. Nós temos aí o decreto de calamidade financeira onde o Estado deixa de cumprir as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos num momento de crise, nós temos uma lei que foi feita justamente para a gente usar os instrumentos para driblar essa crise e, na realidade, o Estado deixa de cumprir aquilo que foi estudado, que foi muito bem colocado ali que é para ser feito. Outras coisas que a gente tem visto é a utilização muito de artifício. O Estado tem buscado receitas que a gente chama de receitas extraordinárias. Eu cito como exemplo os depósitos judiciais, a venda da folha de pagamento. Esse ano, nós vimos aí o governo está tentando vender parte das ações da Codemig, tentando fazer operações de crédito. A gente acha que essas receitas são bem-vindas, só que elas não podem, o Estado, ele não pode simplesmente trabalhar pensando em receita extraordinária, porque hoje a gente tem ou amanhã a gente não sabe se a gente vai ter. E outra coisa, essas receitas, elas modificam índices. Você tem a receita corrente líquida, que é tudo vinculado a ela, o gasto com o pessoal, vinculado à receita corrente líquida. A partir do momento que você tem receitas que são receitas incertas, que não são constantes, o Estado acha que ele pode gastar um pouco mais com o pessoal, e quando você não tem mais essa receita, você tem lá aquela despesa que já se tornou continuada e que, infelizmente, depois não tem mais como você planejar de uma maneira correta. Então, enfim, eu acho que, eu entendo que isso não é só um problema do Poder Judiciário, eu acho que todo o Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, Ministério Público, nós temos que nos juntar para buscar soluções. Todo mundo tem que fazer sua parte, cada órgão, cada pessoa, cada gestor, nós temos que fazer limitações de empenho. Infelizmente, a lei, a LRF, ela tem lá o artigo 8º, depois vocês podem olhar, que, quando não há cumprimento das metas de arrecadação, tem que fazer limitação de empenho. Infelizmente, nós tivemos, já há muitos anos atrás, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que os poderes legislativos, judiciários, Ministério Público e Tribunal de Contas não teriam que fazer essa limitação de empenho porque seria, estaria ferindo o princípio da independência dos poderes. Mas eu entendo que, independente de termos essa decisão do Supremo Tribunal Federal, também, o Legislativo e o Judiciário têm que fazer limitação de empenho. E, para finalizar aqui, eu quero só passar o que o Tribunal de Contas tem feito. Na decisão plenária das contas do governador de 2016, nós determinamos que o Estado apresentasse ao Tribunal um plano de ação, um plano de ação com as medidas e estratégias do governo que ele pretende implementar para sanar o equilíbrio das contas públicas e um especificamente para que tal o CESTA pagar. Infelizmente, depois de postergar, o Estado apresentou esse plano, só que, no entanto, não é um plano, ele não apresentou um plano de ação. Ele apresentou algumas justificativas que ele tem feito, então, nós estamos entendendo que esse plano de ação não foi cumprido. Então, seria muito importante o que acontece, a gente sabe que uma crise dessa, ela não pode ser driblada somente com coisas pontuais, você tem que ter um plano a longo prazo, porque a situação é gravíssima. Então, infelizmente, a gente vem aqui solicitar, na presença, para que esse plano de ação seja feita da melhor maneira possível. Outra coisa, estamos com representações, nós estamos com uma representação a respeito dos atrasos do ICMS e do PVA, e nós já estamos finalizando, já estamos na fase de defesa, o tribunal vai atuar, porque a gente não pode atuar da noite para o dia, a gente tem que ver os valores, temos que abrir para a defesa, e estamos com, também, uma representação da M&M, especificamente relacionada aos atrasos dos repasses. E que, eu até assustei aqui, que na representação estava constando 2,5 bilhões de atrasos, e eu tive a notícia que, acho que foi o deputado Bonifácio, falando que já está em 4 bilhões. Então, realmente, eu fiquei um pouco assustada. E, também, nós estamos pensando, ainda não é oficial, mas a gente está sugerindo que seja feita uma auditoria nessa questão dos restos a pagar. porque, eu vou só rapidamente passar os números, aqui são os restos a pagar totais do Estado. O número que a gente tem fechado, é claro, é o de 2017, porque a gente ainda está durante o ano de 2018. Em 2014, nós tínhamos, em média, 5 bilhões de restos a pagar. 2015, de 5, já passou para 11. 2016, chegamos à casa dos 14 bilhões. E, agora, em 2017, nós já estamos chegando em 21 bilhões de reais. Então, eu só queria deixar que a situação é muito, muito, e que tem que ser tomada instituições muito severas, e com a participação de todos. friso isso, a gente sabe que o governador tem que fazer a parte dele, mas todos nós temos que nos inteirar e cada gestor, cada instituição. Eu quero agradecer e desculpe, se eu te demorei. Obrigada, deputado. Obrigado, obrigada, Simone. Então, pois não. Eu vou dar a palavra então ao doutor Lissandro. Mais uma vez, senhor presidente, agradeço o convite para que todo o sistema estadual de saúde esteja aqui presente, prestando suas contas. Na verdade, para a Ibeniza Assembleia Legislativa, através da Comissão de Saúde, por estar cumprindo o seu dever legal e constitucional, não só de representar o povo mineiro, mas também de fiscalizar o poder executivo. Na verdade, quando a gente vê todos esses dados, esses números, eu não vou entrar em detalhes, porque não compete a mim falar sobre planejamento, parte econômica, etc. Realmente, a Secretaria de Estado de Saúde, o sistema de saúde do Estado, encontra-se num momento realmente difícil, e aí, quando o próprio Hermócio, vice-presidente do Conzemes, apresenta a gente o fechamento de uma unidade de saúde, para a gente também compensar isso que ouvimos, mas estamos tentando também, nós já sabíamos dessa notícia, e a Secretaria também tem dado esforços para que a maternidade possa voltar a funcionar o mais breve possível. Já aconteceu em alguns momentos, em outras unidades, teve alguns problemas, mas que o Estado atuou, e com isso algumas unidades de saúde puderam voltar às suas atividades normais. Quando se fala aqui da questão desse momento atual, eu tenho que pensar em Minas Gerais, mas eu não posso deixar de pensar no Brasil. nós temos hoje aproximadamente 14 unidades da federação que já atrasam salários, então não é um problema específico só de Minas Gerais. Quando a gente vê algumas pressões, por exemplo, do governo federal, para que possa, aqui nós falamos sobre privatizações, mas o governo federal constantemente pressiona o Estado de Minas Gerais para que possa vender a CEMIG, a COPASA, entre outras, de suas empresas públicas. Além disso, quando se fala em algumas medidas, como foi a representante aqui, a senhora Simone, falou de algumas medidas que temos que tomar, estou falando assim, eu não sou planejador, estou aqui como chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, mas eu penso se nós não fizermos uma repactuação e colocando a União Federal nesse papel, eu acho que todos os esforços são em vão, porque nós falamos aqui desse problema, mas o problema da Lei Candir é um problema sério, desde, salvo engano, 1996, nós temos exonerações de receita que seriam nossas como produtores, não importadores, que é o Estado de Minas Gerais, principalmente do minério de ferro. Então, eu acho que nós tivemos um problema seríssimo do Brasil, que eu acho que quatro anos que o Brasil não anda por diversos conflitos políticos e aí sem entrar em nenhum papel ideológico, e aí reafirmar algumas coisas que sabemos realmente que o SUS é realmente subfinanciado, apesar de o Brasil gastar aproximadamente 9,5% do PIB com a saúde, mas no sistema único de saúde nós gastamos apenas 4,5%, quanto gastamos com a saúde privada 5%. Então, eu acho que também o Brasil tem que inverter essa lógica, nós realmente investimos mais na saúde pública do que na saúde privada. Por fim, poderia entrar em diversas matérias, aqui foi falado da judicialização, gostaria só de fazer um pequeno comentário, que foi realmente para a gente é um papel delicado que, quando a gente fala de subfinanciamento, o próprio Emoge disse aqui que a pessoa quando ela vai lá judicializar, porque na verdade ela já está num período extremo mesmo, e isso mostra que realmente ainda temos que avançar muito, o SUS tem 30 anos, temos que avançar ainda mais para que possamos dar saúde pública de qualidade para todos. e agradecer na verdade a todos que estiveram aqui presentes das unidades vinculadas, obrigado tanto a Vânia, também doutora Júnia, e aos demais que estiveram aqui junto, da nossa equipe também apresentando, pela FUNED, também pela Escola de Saúde Pública, e falando que nós temos tentado algumas parcerias nesses momentos de dificuldades, para que possamos dar algumas soluções, por exemplo, nessa questão da judicialização, que já foi dito, da parceria que existe para se fazer a especialização em direito sanitário, mas também a Secretaria de Estado de Saúde, já foi falado o nome do desvergador Renato Dresch, nós temos algumas parcerias que temos feitas para que possamos amenizar a judicialização e atendermos administrativamente as demandas, principalmente de medicamentos, e, de mais a mais, realmente, o que eu espero, como cidadão brasileiro, é que essas eleições, sem entrar em detalhes ideológicos, mas que o Brasil possa não mais continuar se dividindo como nós assistimos desde 2014, e que realmente possamos ter eleições livres, com a participação de todos, e que possamos, aqueles que vão assumir os cargos em 2019, possam realmente buscar a união e a discussão dos problemas que não só perpassam a Minas Gerais, mas todo o Brasil. Obrigado. Obrigado, obrigado, doutor Lisandro. Eu agradeço a presença de todos. só dizer ao doutor Hermógenes que nós estamos aqui apresentando o requerimento, ele não vai ser votado hoje, porque nós não temos o coro necessário. Também é em, solicitando também que seja a caminhada escataria de Estado da Saúde, um pedido de providências para repassar os recursos financeiros devidos à Santa Casa de Misericórdia, de Hospital São Francisco de Assis, do município de Três Pontas, com vistas a evitar a suspensão da prestação de serviços da Saúde. E fiz uma apanhada aqui, a dívida hoje do Estado com o município de Três Pontas hoje é em torno de R$ 7,1 milhões e só com o hospital em torno de R$ 4,6 milhões. Então, eu entendo que em momentos difíceis o governo tem que priorizar, não tem jeito, não tem dinheiro para pagar todo mundo, então escolham esses hospitais micro-regionais, eu já falei isso com o Nauton, são mais ou menos em torno de 120 hospitais que têm uma atuação regional, micro-regional, e solucionem pelo menos esses hospitais de imediato que estarão solucionando em torno de 85% da demanda da saúde na urgência-emergência, só na urgência-emergência. Então, ele será votado em tempo em outra ocasião. E, cumprida a finalidade, eu agradeço a presença de cada um dos senhores, da senhora, determinamos a lavratura da ata e encerramos o trabalho. de cada um dos senhores. Obrigado. Obrigado.